Olá, tá no A Top News, fechamento de mercado a partir de agora, vamos trazer para vocês aqui as últimas notícias do dia, movimentações das bolsas do Brasil e do mundo, é claro, repercussões aí com os melhores especialistas do mercado. Eu já quero começar deixando uma ótima tarde aqui para todos vocês que estão nos acompanhando, acompanhando a nossa programação ao vivo. Mas antes de ir aqui para as nossas notícias, antes de dar um oi para ele, que está chegando daqui a pouquinho por aqui, seu Gabriel Monteiro faz esse fechamento de mercado junto comigo, eu quero aqui para o não. Meu telão do Profit da Analógica mostrar essa farra aqui do Ibovespa, hein gente? Mais um dia de alta forte aqui no Ibovespa, não foi aquele rali que a gente acompanhou nessa terça-feira, mas também não dá para poder ser de rali todo santo dia, né? Afinal de contas, não estamos nos rali dos sertões, não. Mas enfim, 1,42% de alta por aqui, 107.718 pontos é o que a gente tem para o índice Ibovespa. No dólar futuro, queda de 1,43%, moeda americana aí ficando nos R$4,95 e fazia muito tempo que a gente não via esse dólar nesse patamar dos R$4,90. Nosso monitor de mercado, vamos lá, Eco Rodovias vem liderando altas, daqui a pouco eu vou trazer mais detalhes sobre essa alta de Eco Rodovias, 8,71%. Banco do Brasil, 7,49%. E a gente vai ter entrevista aqui hoje para repercutir um pouquinho mais sobre essa alta aqui de Banco do Brasil, o que é que está acontecendo aí. Eu sei que quem tem Banco do Brasil na carteira está sorrindo à toa, está com a alta aí bem forte do banco, inclusive. Cirela depois, 5,84%. E aí a gente vem com alguns papéis, alguns setores que são mais sensíveis aos juros, não é o primeiro dia que isso acontece, a semana depois dos dados do IPCA, a gente teve um alívio da curva de juros. Então, setor de varejo, de construção, tecnologia, todos aparecendo aqui nas altas. Ponta negativa, é Carrefour que lidera perdas, mais de 2% de queda em relação a Carrefour, tem todo aquele embrólio por causa do BIG, ali ele está tentando reaver parte do que teria sido pago pela compra. E aí a gente também vai repercutir isso aqui durante toda a nossa programação. Em seguida, a gente tem papéis do setor de siderurgia e mineração. Minério de ferro que teve uma cotação negativa hoje na segunda sessão dos contratos futuros de Dalian. É assim, é como a gente segue com o mercado aqui no Brasil. Mas vamos entender lá fora? Estados Unidos? Como que a gente está no mercado por lá? Com ele, seu Gabriel Monteiro, boa tarde para você. Boa tarde, dona Débora de Vira, vira, virou, virou o mercado norte-americano. Tivemos dados de inflação divulgados nesta manhã. Em primeira mão ali, animaram o mercado em um primeiro momento. A gente teve um fulgor ali nos mercados norte-americanos, inclusive apoiando bastante a nossa bolsa aqui no Brasil. Tivemos o Ibovespa durante a manhã acima de 1% de oscilação positiva, seguindo, acompanhando aí esse ritmo de ânimo, de animação nos mercados internacionais. Nós tivemos hoje a divulgação do CPI, do Índice de Inflação aos Consumidores Norte-Americano. E claro, nós tivemos a subida de 0,1% e um agregado em 12 meses de 5% de alta. A expectativa do mercado era um aumento de 0,2%. As expectativas também para o número agregado dos últimos 12 meses era de 5,2%. Então nós tivemos esse dado abaixo das estimativas, animou bastante o mercado. No entanto, conforme o dia foi passando, os analistas, economistas, investidores foram abrindo ali o dado. E percebendo que o dado cheio, sim, veio muito bom, veio até surpreendentemente abaixo das estimativas. No entanto, o núcleo e também aquela inflação que é mais difícil de combater, veio dentro das estimativas, dentro das expectativas e ainda muito forte. Ou seja, pode indicar, sim, mais aperto monetário lá nos Estados Unidos. A gente teve alguns membros do Fed dando algumas declarações no dia de hoje. Inclusive, um deles dizendo que há, sim, narrativas, há fundamentos para um novo aumento de 25 pontos base, mas também para a manutenção do intervalo dos juros. Então, mais gerou dúvidas do que respostas essa divulgação do CPI, acompanhada também do payroll da sexta-feira que vem dentro do esperado. Então, dois dados que vieram dentro das estimativas. No entanto, essas estimativas ainda estão acima do que o mercado desejaria, do que o mercado se sentiria, claro, confortável para este momento. Nós temos aqui alguns dos principais destaques. A habitação teve 60% de aumento da inflação e ainda temos um problema com a inflação de serviços. Então, dois pontos cruciais para entendermos essa divulgação do CPI, que neste momento gera pressão sobre o mercado norte-americano. Dow Jones, 0,03% de queda. Não é uma queda significativa. No entanto, virou, alternou, trocou o sinal daquele início de dia que foi bem positivo. Então, 0,03% de queda para Dow Jones. S&P 500, 0,32% de queda. Aí sim, caindo um pouco mais forte. E Nasdaq, aí sim, 0,62% de queda. Cai mais do que o restante dos índices. Então, os três principais índices norte-americanos em patamar negativo neste momento. Muito por conta das preocupações com o cenário econômico norte-americano e essas dúvidas sobre a próxima tomada de decisão de política monetária, que deve ser, claro, publicada em maio, dona Débora Oliveira. Então, não tem resposta clara, não tem muito ânimo para o mercado norte-americano. Continuamos afastados, descorrelacionados com essa economia americana, pelo menos nesse início aqui de abril. Débora? É isso aí, viu? O importante, eu vou até trazer aqui um comentário do Iul, que participou hoje pela manhã no BMC News com a gente, durante a programação da manhã. Quem está acompanhando aqui a gente desde o período da manhã, viu o comentário do Iul, que disse que ele não ficou muito animado com esse CPI. Aparentemente, o mercado ali comemorou, a gente teve alta e tudo mais. Mas ele disse que não dá para poder ter tanto ânimo assim, porque se você olhar para o núcleo realmente ali, para se você realmente for destrinchar os dados, ainda tem muita pressão e ainda não dá para poder realmente se animar com cortes do FED. Mas a gente vai seguir por aqui, repercutindo com todos vocês. Vamos agora para o nosso giro de notícias, voltando aqui para o Brasil, falar sobre essa eco-rodovias que vem liderando altas, como eu mostrei aqui para vocês, olha só, 8,32%. E o papel da companhia vem liderando essas altas, porque de acordo com alguns analistas, esse movimento ainda é impulsionado pelos dados de tráfego apresentados pela empresa no início dessa semana e que reforçam a expectativa de um desempenho promissor tanto no primeiro trimestre quanto no ano de 2023. O volume de tráfego consolidado nas rodovias administradas pela eco-rodovia subiu 23,8% em março em relação ao mesmo mês de 2022. E esse dado também subiu no agregado dos primeiros três meses, viu, Débora Oliveira, 21%. Em março tivemos 23% de aumento no volume de tráfego consolidado para essas rodovias administradas. E nos três primeiros meses aglutinados, aglomerados, claro, nós tivemos um aumento de 21%. Então, volume muito forte para eco-rodovias. Nós já tivemos um movimento muito positivo à época, no dia da divulgação desses resultados. No entanto, claro, com esse otimismo do Ibovespa nesse comecinho de semana, é de se esperar que o papel ganhe mais força com esses dados operacionais que vieram, sim, muito fortes. E na ponta oposta são os papéis da Embraer, que caem neste dia, mesmo depois da companhia anunciar um acordo com a Saab, S-A-A-B. No ano, a companhia acumula alta de mais de 40%. Veja agora esse e outros destaques do mundo corporativo. Acompanhe. As ações da Embraer recuam 1,95% e ficam entre os destaques de baixa do Ibovespa. Participantes do mercado dizem que a parceria com a Saab anunciada ontem é positiva para a companhia brasileira, que está muito bem posicionada e acumula alta de mais de 40% no ano, motivo que tem contribuído para a correção de hoje. O Itaú BBA tem recomendação de compra para a TOTUS, com preço-alvo a R$ 35. Na avaliação do banco, a TOTUS tem software de back-office que protege a empresa de quedas repentinas no crescimento, porque o ciclo de substituição não pode ser prorrogado indefinidamente. E isso tem contribuído para um bom resultado na operação de empresas do segmento. Por isso, o BBA reforçou a recomendação na empresa, mesmo em um cenário macroeconômico difícil. E o Bank of America elevou a recomendação para a caixa de seguridade de neutro para a compra e o preço-alvo de R$ 9,00 para R$ 11,50. As alterações refletem a expectativa do BOFA de que as empresas se beneficiem de uma maior geração de crédito em seu banco controlador e apresente melhores resultados financeiros. E a Americanas S.A. comunicou ao mercado a suspensão temporária de disputas judiciais com alguns credores. Segundo o comunicado da companhia, alguns credores concordaram em suspender temporariamente as disputas judiciais em curso. A empresa diz que essa medida permite que as partes envolvidas foquem os esforços na negociação de um plano de recuperação judicial que seja aceitável para a maior parte dos credores da companhia e que viabilize o futuro operacional das americanas. O comunicado diz, abre aspas, a companhia espera que durante esse período as negociações culminem em um plano que conte com o apoio da maior parcela possível dos credores da Americanas e que possa ser submetido a uma Assembleia Geral de Credores dentro do prazo estabelecido pela legislação. Fecha aspas. E a Enalta informou ao mercado que não tem envolvimento nas discussões entre seu controlador, a Queiroz Galvão, e seus credores em um possível processo de conversão de dívida em ações e pediu, sim, esclarecimentos. Em documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários, a companhia diz que a administração segue conduzindo as suas operações de forma regular, com foco na consecução dos objetivos estabelecidos. Na nota enviada à Enalta, a Queiroz Galvão diz que não tem poderes para interagir diretamente com o credor da companhia e que a situação das ações dadas em garantia não se alterou e não estão sendo objeto de execução neste momento. Segundo o valor, a Queiroz Galvão está em negociações com credores, entre eles Bradesco e Santander, para evitar que as ações da Enalta sejam dadas em garantia e convertidas em participação acionária e causem perda de controle. Ou seja, a execução dessas dívidas cause, claro, essa dissolução no poder de controle da companhia. Bom, e a Light comunicou ao mercado que foi concedida a eliminar e deferidos os pedidos formulados pela companhia por uma medida cautelar garantindo pelo prazo de 30 dias a proteção de eventuais decretações de vencimento antecipado ou amortização acelerada de dívidas. A medida impede novas decretações nesse sentido e instaura um procedimento de mediação com as partes requeridas. Não será garantida a tutela a partir da publicação da medida cautelar. O processo tramita ainda em segredo de justiça. E é isso aí, né, Dabora Oliveira. Muitas companhias pedindo essa proteção à justiça. É o trimestre das recuperações judiciais, se não a recuperação judicial em si. Uma medida cautelar como essa conseguida pela Light, anunciada ao mercado hoje pela tarde. Nós já conversávamos sobre isso, sobre o pedido de tutela da justiça no começo do dia. No entanto, tivemos a confirmação, a justiça confirmou esse pedido de tutela, de, claro, não execução dessas amortizações ou execução antecipada da cobrança das dívidas. E, claro, acompanharemos todo esse trâmite, toda essa situação de Light. E traremos as informações para quem nos acompanha aqui, pela programação ao vivo, em todas as redes sociais e também nos nossos canais de Telegram e também a comunidade de WhatsApp. Já vou aproveitar essa deixa para convidar todo mundo a integrar essas nossas comunidades, tanto no WhatsApp quanto no Telegram. São meios gratuitos de distribuição de conteúdo sobre o mercado financeiro produzidos diretamente, claro, pela nossa equipe de jornalistas. Então, para você que não consegue acompanhar a BMC News na totalidade da nossa programação, não consegue ficar o dia inteiro ligado aqui no nosso programa, é só se inscrever no Telegram ou no canal de WhatsApp da BMC News. E, dessa forma, você pode, sim, ter acesso a informações em tempo real, apuradas e, claro, transmitidas aos investidores que nos acompanham por uma equipe dedicada de jornalistas ali a esse serviço. Então, por favor, se você gosta de mercado financeiro, quer acompanhar tudo na íntegra, se inscreva aqui no nosso canal do Telegram, tem todos os links aqui na nossa descrição. A gente vai para um rápido intervalo, na volta temos grandes entrevistas aqui na nossa programação e mais mercado financeiro nacional e internacional. a gente vai para um rápido intervalo, Somos pioneiros na oferta de derivativos de balcão, com mais de 20 anos de know-how e uma vasta experiência de atendimento de clientes em mais de 140 países. Temos o orgulho de oferecer uma infraestrutura de negociação de última geração para que os nossos clientes tenham a melhor experiência de negociação possível. Fala pessoal, aqui quem fala é Marcos Saravalho, sou estrategista-chefe de investimentos aqui da Sarinvest e eu te convido para você ver e ouvir o nosso Saracast, nosso podcast semanal, onde eu trago grandes nomes do mercado, gestores, profissionais, empreendedores aqui para bater um papo super descontraído sobre grandes oportunidades de investimentos. Beleza? Toda quarta-feira aqui na BMC News. Beleza? Te espero lá. Até mais. Tchau. Estamos de volta. Antes da gente continuar com o nosso giro de notícias aqui, deixa eu trazer aqui mais a movimentação desse Bovespa. São 4 horas e 21 minutos, falta menos de uma hora para poder a gente fechar aqui a bolsa. Então a gente tem, olha só, Eco Rodovias ainda liderando altas, não mudou o cenário, 8,38% de alta agora para Eco Rodovias, seguido de Banco do Brasil. Daqui a pouquinho a gente vai falar com o Rodrigo Glatti para a gente entender o porquê dessa alta aqui de Banco do Brasil, 7,21%, ser ela em seguida e tem outros papéis aqui também no setor de construção. A gente também tem no setor de petróleo, deixa eu trazer aqui para a gente ter uma olhada, a gente que tinha um dia inteiro aqui de alta do petróleo, nesse momento a gente tem, olha só, o Trapá subindo 1,7%, Petrobras também sobe 1,86%, Petrobras é a menor alta do setor, mas permanece aqui no patamar positivo. Enate também está subindo 2,6%, 3R Petróleo 2,38% de alta. Enquanto isso, no setor de siderurgia de mineração, depois de altas que a gente viu acompanhando nos últimos dias, a gente tem, opa, aqui o meu monitor de mercado decidiu dar um pulo aqui, saltar aqui e fechar, mas vamos lá. Atualiza para mim, sabe o que, Gabriel, que eu ia pedir para você em seguida? As criptomoedas, a gente falou sobre alta de cripto, inclusive esses dias, a gente falou ontem sobre isso, mas vamos atualizar o pessoal para poder ver se continua nessa movimentação enquanto eu trago de volta aqui meu telão do Profit da Nelogica. Maravilha, eu fui surpreendido agora. Abriu o nosso Vector e sabe o que está subindo? Isso aqui deve estar errado, não é possível, Débora Oliveira. 95% de alta para FTT, token de governança da FTX, que é uma companhia que quebrou no ano passado, está passando por um processo ali de processos em justiça com seus criadores, CEOs, CFOs e executivos. Então, FTT, nesse momento, é o principal destaque positivo do nosso dia, 91,64% de alta no ano, nós já temos uma alta de 218% para FTT. Está diferente do restante do mercado, o restante do mercado está bem mais comedido, a segunda maior alta, pelo menos desses ativos que nós acompanhamos todos os dias, é Ethereum Classic, nós teremos atualização Xangai nesta semana, no caso hoje, e Ethereum Classic vem ganhando um pouco mais de corpo, muitos defendem nessas épocas de atualização da rede da Ethereum, que o Ethereum Classic possa ser um salvador aqui, daqueles mais tradicionalistas com a rede original. Lembrando, ETC, Ethereum Classic é um protocolo que mantém as características originais do Ethereum, inclusive a sua característica, ele seu mecanismo de consenso de prova de trabalho. Então, aquela grande ruptura que nós tivemos no ano passado, a troca de mecanismo de consenso, se ela não foi aplicada para Ethereum Classic. Hoje, nós teremos essa atualização Xangai, que vai liberar capital em staking, vai liberar mais de um milhão de Ethereum que estão bloqueados na rede ali do protocolo, que serão liberados a mercado. Então, grande assunto, grande ponto a ser observado para quem olha para o mercado de cripto com um pouco mais de atenção. Hoje, Ethereum Classic ganha mais valor do que Ethereum e ganha mais valor do que o Bitcoin. Bitcoin, inclusive, hoje está no negativo, acompanhando essa virada de humor do mercado norte-americano. Subia pela manhã, teve um bom desempenho no começo do dia, no começo das negociações, após a divulgação do CPI e agora perde valor acompanhando esse movimento de troca de sinal do mercado norte-americano. 1% de queda para o Bitcoin, ainda nos 29 mil dólares, bem próximo dos 30 mil dólares, 29 mil e 900 dólares a cotação atual do Bitcoin. É um patamar que nós não enxergamos desde junho do ano passado. Foi mais ou menos um meio do caminho. Tivemos quedas tão abruptas que a gente saiu ali da região dos 39 e fomos direto para a região dos 32. Então, foi um vácuo ali para o Bitcoin. Nós estamos basicamente nessa primeira queda, nessa primeira forte queda do Bitcoin no ano de 2022. Então, 30 mil dólares basicamente é o patamar atual, mesmo com essa queda de 1%, ainda estamos muito próximos dos 30 mil dólares para o Bitcoin. Ethereum, no dia da atualização, perde um pouco de força, estava oscilando acima de 1% e agora está com 0,66% de alta o Ethereum, que é o segundo maior criptoativo do mercado, segundo maior criptoativo em questão de capitalização nessa criptoeconomia e, claro, passará por essa grande atualização de liberação. A Xangai vai liberar aquele potencial de staking da rede da Ethereum, aquele valor que ficou bloqueado desde o margem. Então, esse é o cenário para criptoativos. Eu vou buscar informações porque eu fui realmente surpreendido agora com essa forte alta de FTT e daqui a pouco eu trago a atualização, tá bom, Débora Oliveira? Isso aí, Gabriel. Agora sim, vou trazer aqui para o pessoal, setor de mineração, como eu vinha falando para vocês, olha só, a Vale caiu 1,87%, Ferbasa é quem está liderando perda do setor, mais de 2%. Aliás, se não fosse essa queda aqui de Vale, a gente poderia estar vendo o Ibovespa com alta mais forte ainda. Deixa eu só trazer aqui no nosso índice Ibovespa como que estamos no volume de negociação e aí vocês vão entender um pouco aqui o que eu estou falando, vai ficar mais fácil de ilustrar. Olha lá, a gente tem puxando aí para alta o Banco do Brasil, em seguida Petrobras e também tem outros bancões em alta, nessa alta aqui, olha só, como por exemplo, Tube 4, a gente também tem Bepac entrando no Banco Digital, enfim. Aqui na ponta negativa é Vale, Bradesco também cai, ou seja, setor dos bancões vem dividido, mas a Vale vem puxando aí realmente se não fosse essa queda de Vale, a gente poderia estar vendo, quem sabe, até uma alta mais forte desse índice Ibovespa, lembrando que a gente tem aí nessas duas companhias, Petrobras e Vale, uma fatia mais significativa no índice Ibovespa. Então isso acaba realmente ajudando a fazer preço. Junto com a Vale a gente tem Banco Bradesco no volume negociado puxando um pouco mais esse índice, Gerdau Azul também vem caindo hoje, talvez ali uma correção depois dessas altas fortes que a gente acompanha nesse pregão de terça-feira das companhias aéreas, além de ter tido essa questão do dólar, também tem tido números positivos e previsões, bons provisionamentos para esse ano de 2023 para o setor aéreo. Então tudo isso acaba ajudando a fazer também preço no setor. No varejo, como eu mostrei para vocês, a gente também tem maioria de alta para o setor, setor de varejo. Vamos lá dar uma olhada aqui, deixa eu mudar aqui para variação de área. Olha só, AMER3, como eu falei mais cedo, liderando alta, 17,48%. AMER3 lidera altas no setor, depois dessa decisão aí desse momentâneo período de paz entre, né, credores, enfim, e a companhia. A Marisa também que está aqui subindo nesse momento, olha, mais de 13% de alta para a Marisa. Lembrando que nesse caso de Marisa tem, né, aquela, existe aquela resposta ali da própria companhia para a CVM, né, de que eles podem sim, tem capacidade, segundo a companhia, de voltar a negociar as ações acima do valor de R$1,00 diante de toda essa renegociação que está sendo feita, a reestruturação que está sendo feita na companhia, eles que anunciaram ali o fechamento, né, de também de algumas lojas, algumas unidades que estariam já sendo mapeadas para poder, né, fazer essa reestruturação. Marisa hoje sobe 13,75%, 13,85%. Grupo Guararapes também em alta, Magazine Luiza sobe 2,91%, a gente tem Gredene, Alpargata, Zarezo, Grupo Soma, a gente também tem aqui a Vivara subindo, C&A em alta de mais de 3%, ou seja, setor praticamente inteiro de varejo, né, de moda e as grandes varejistas também aí conseguindo permanecer em alta. Esse é o resultado, né, do que a gente tem agora por enquanto no mercado aqui no Brasil. Em relação ao dólar, então, continua a queda, era isso que eu estava mostrando aqui para vocês, mas para poder a gente falar, né, ainda trazer mais detalhes sobre o que tem acontecido com o Banco do Brasil, a gente já tem entrevista aqui na área, né, o Gabriel? Exatamente, gostaria de convidar a nossa tela, o nosso programa, Rodrigo Glat, sócio e analista da GTI, inclusive agradecer por ter aceito o nosso convite, sempre de última hora, o mercado é muito volátil, tem muitas mudanças, hoje o Banco do Brasil nos surpreendeu, então muito obrigado por ter aceito essa participação, participar aqui do nosso fechamento de mercado, do nosso Top News. Rodrigo, muito obrigado. Obrigado, boa tarde, boa tarde, obrigado mais uma vez pelo convite e sempre estamos à disposição aí de vocês. Maravilha, Rodrigo Glat, o que está acontecendo com o Banco do Brasil? Nós vimos, Banco do Brasil desde o começo do ano com bom desempenho, entre 12% e 15% ali nas médias aglutinadas do ano como um todo, mas a gente teve uma crise financeira, nós tivemos a crise da Americanas, os bancões perderam bastante valor neste meio de caminho, mas ainda Banco do Brasil continua ganhando valor, já soma mais de 20% aí no agregado de 2023, se não me engano, 24%, a Débora pode trazer esse aglutinado aí depois para a nossa conversa, mas 24% de alta para Banco do Brasil e em disparidade com o restante do setor, o investidor pode ficar mais tranquilo com o Banco do Brasil do que com o Bradesco, do que com o Itaú, do que com o BTG Pactual, do que com o Santander, o que está acontecendo com esse banco ou as ações estavam achatadas demais e agora estão recuperando um pouco daquele valor que foi perdido nos últimos tempos? Como que você avalia esse movimento de alta de Banco do Brasil? Por que a gente pode justificar essa forte valorização do ativo no comecinho de 2023, Rodrigo? Eu acho que é uma combinação de alguns fatores. Eu acho que olhando um pouco para trás, os resultados recentes do Banco do Brasil, a gente vê uma melhora sensível na rentabilidade e aí a gente mede pelo ROI médio que o banco tem gerado nos últimos trimestres. Então você vê aí um Banco do Brasil que chegou a estar, deve ter tido um ROI na casa de 10%, 12% e ele está rapidamente se aproximou de um retorno médio mais semelhante aos outros bancos, os bancos privados. Então eu acho que isso daí eu diria que é o principal fator pela recuperação das ações. Eu acho que o operacional do banco realmente melhorou bastante. E acho que por outro lado o mercado reconhece isso, mas no ano passado eu acho que com a com a eleição, na verdade, acho que teve um receio muito grande de que o novo governo ele realmente interviesse na gestão do banco, assim como tem o medo também na Petrobras, e de que realmente eles utilizariam o banco para políticas públicas e que o retorno do banco pudesse voltar aos patamares historicamente antigos. E acho que esse medo ele tem de uma certa forma se dissipado, porque a gente tem visto o banco continuando a sua trajetória de crescimento e de manutenção de rentabilidade, a gente não vê sinais de que as políticas vão mudar, assim como na Petrobras, acho que o risco também ele é percebido, ele está se dissipando, está um pouco menor, vamos dizer assim. Então acho que é uma combinação desses fatores, essa rentabilidade crescente que o banco apresentou nos últimos anos, combinado com uma diminuição de risco. E quando a gente tem um mercado um pouco mais benigno, vamos dizer assim, no sentido de que a gente está vendo aí uma possibilidade de queda de juros e de uma economia um pouco melhor, talvez, na opinião de alguns, esses papéis são os papéis que são mais sensíveis e é por isso hoje que a gente vê uma alta expressiva, eu acho que é uma combinação desses fatores todos aí. Perfeito, Glat, eu até fiz esse questionamento aqui para o Gabriel ainda pouco para poder a gente entender, porque a gente sabe que os bancos acabaram sendo bem impactados com essa questão de americanas nesse trimestre, né? Eu até fiquei na dúvida aqui agora, porque são tantos os credores de americanas que eu me peguei pensando, o Banco do Brasil estava no meio da lista, porque eu sei que, por exemplo, o Bradesco, a Lita, hoje a gente sabe que... Provavelmente todos têm algum grau, né? É, então, e aí eu queria entender justamente do seu ponto de vista, assim, porque a gente vê agora essa alta, não só até de Banco do Brasil, até tem outros bancões aqui subindo agora, mas existe uma preocupação muito grande também no mercado com toda essa crise de crédito, né, que tem sido, a que a gente tem acompanhado com esse momento, com tudo que tem acontecido, ou seja, dá para poder a gente falar, assim, que essa preocupação já ficou um pouco ali para trás, diante do andamento, né, de tudo que tem sido, do encaminhamento até do caso de americanas, a gente pode começar a ver um resultado diferente para bancos no terceiro trimestre ou é muito cedo para poder ser otimista com isso? Eu acho que, na verdade, esse efeito do crédito especificamente no resultado dos bancos, eu acho que ele deve se ater mais a esse primeiro trimestre ou, né, em função de reconhecimento dessas eventuais perdas que eles vão ter com casos como americanos, né, obviamente a gente tem outras empresas aí que estão em situação um pouco mais delicada e que também sejam cuidados maiores aí, né. Agora, obviamente, também olhando um cenário um pouco mais longo, né, se a gente realmente tiver um arrefecimento dos juros, né, esse nível de preocupação, né, com essas perdas, com eventuais quebras de empresas, enfim, ele deve diminuir, né, e é por isso que a gente está vendo isso no preço dos ativos ao longo, né, de hoje e de ontem, principalmente, né. Então, eu vejo dessa forma, né, então, claro, respondendo mais diretamente a sua pergunta, quer dizer, provavelmente olhando um pouco mais para frente, os resultados dos bancos, eles devem melhorar em função, né, de não ter que ter essas provisões adicionais, né, que eles provavelmente vão ter nesse trimestre, e a gente pode eventualmente ver um crescimento, uma retomada, né, do crédito, caso as condições macroeconômicas melhorem no país, né. Perfeito. Maravilha. E especificamente agora, sentimento total, gostaria de expandir nossa conversa, a gente falou sobre o setor bancário, faz bastante peso para o nosso Ibovespa, mas o Ibov, nessa primeira semana aqui, nessa segunda semana de abril, olha aqui, que peso, hein, a gente está, se não me engano, mais de 6% de alta aqui, somando esses últimos três pregões, então, Ibov se recuperou, bateu naqueles 97 mil pontos, voltou agora para os 107 mil pontos, então, foi uma alta meio absurda, meio estapafurde agora, nesse comecinho de abril, gostaria de entender se há, fundamentalmente, alguma grande mudança no cenário, foi esse IPCA, ele foi suficientemente agradável para o mercado ficar tão animado, ou é um movimento perigoso para os investidores ficarem atentos com uma possível reversão desse viés muito positivo, porque batemos no 107 e não víamos esse patamar há muito tempo. Não falando especificamente de cotação, mas eu gostaria de saber se tem alguma grande mudança fundamental para a Ibov que justifique essa animação de todos os investidores, pelo menos para o nosso índice aqui, que está mostrando nesses últimos dias, Glat. Como é que você está enxergando toda essa alta desse comecinho de semana? É, na verdade, a gente tem que lembrar também que a Bolsa chegou a cair quase 10% no ano também, né, então acho que já estava precificando um cenário pior, né, vamos dizer assim, e por outro lado, a gente ainda acho que continua tendo uma grande parte da indústria ainda com saques, né, fazendo resgate de fundos de renda variável, né, e isso especificamente no mês passado realmente foi um negócio bastante importante, né, e acho que por isso que a Bolsa realmente sentiu e caiu, né. Agora, por outro lado, né, e isso num cenário de que a gente tinha até semana passada de que provavelmente a gente continuaria com os juros mais elevados por mais tempo, né, então eu acho que, e aí o que mudou, né, vamos dizer assim, na percepção do mercado? Eu acho que, primeiro, né, a possibilidade de que a inflação ceda, né, mais no curto prazo e que tenha um espaço relativamente maior para haver algum tipo de corte de juros no segundo semestre, e acho que esse cenário também, o cenário lá fora, né, em que o Fed já fala até em parar ou eventualmente começar a cortar juros, né, acho que é um cenário mais benigno lá fora também, né, então acho que essas informações é que trouxeram esse, vamos dizer, esse relativo alívio aí no mercado nessa semana, né, então olhando aí um cenário mais benigno para a inflação tanto lá fora quanto aqui e um espaço maior para uma eventual queda de juros, né, então a gente pode ter um movimento que se consolide caso, acho que esses resgates, né, dos fundos, eles cessarem, né, obviamente você tem uma parte dos resgates que ele demora mais para ser efetivado, né, tem fundos aí que são D15, D20, enfim, né, então quem pediu o resgate no final do mês passado, ele vai continuar, ele vai demorar um tempo ainda para acontecer e os gestores terem que vender, então a gente pode ainda ver esse tipo de efeito, né, mas eu acho que no médio prazo, se a gente continuar com esses índices de inflação mais benignos, né, a gente provavelmente vai conseguir ver com mais clareza, né, um possível corte de juros e aí esse cenário tende a beneficiar a volta, né, de investidores para a Bolsa e a Bolsa como um todo, né. Muito obrigado por ter, né, vindo aqui para trazer um pouco aí dessa análise, principalmente do setor, explicar um pouco sobre o que está acontecendo com o Banco do Brasil hoje, muito obrigada mesmo, obrigado pelo apoio sempre aí, não só de você, mas todo o time da GTI, então fica aqui um forte abraço para todos aí, obrigada. Legal, obrigado, Débora, obrigado, Gabriel, mais uma vez pelo convite, se precisarem, e a gente sempre está aqui para discutir o mercado, as empresas, enfim, o que vocês quiserem. Muito obrigada. Obrigada mesmo, até mais, tchau, tchau. E é isso, gente, daqui a pouquinho o fechamento, são 4 horas e 40 minutos, a gente segue aqui com esse índice Bovespa ainda no patamar positivo, daqui a pouquinho a gente atualiza também como é que a gente está com a Bolsa lá fora, mas antes a gente vai para um rápido intervalio comercial e já aproveitem para deixar seu like aqui na nossa programação, se inscrever no nosso canal, já aproveita para poder não perder nada aqui na nossa programação, diariamente a gente traz aqui todo o mercado ao vivo para vocês, então se inscreva aí no nosso canal, vou dar um intervalo só para poder você deixar o like aqui na programação. Daqui a pouquinho eu estou de volta, até já. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br barra Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixe as taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade. E a facilidade de depósitos com PIX. Aproveite o futuro agora. Baibit. Abra sua conta hoje mesmo. Baibit.com. Baibit. Transcrição e Legendas Pedro Negri Fala time, tudo bem? Você já conhece o Hora do Trader? O Hora do Trader é o programa aqui da BMC, onde a gente fala tudo sobre o mercado das criptomoedas, as principais tendências, os destaques positivos, os destaques negativos e é claro, faz muita análise de gráfico para buscar as boas oportunidades e rentabilizar bastante o nosso capital. Aqui no Hora do Trader a gente faz trade ao vivo, então se você não quer ficar de fora e rentabilizar o teu capital também nesse universo das criptomoedas, não deixa de me acompanhar aqui direto da BMC de segunda a sexta, te espero lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Nós temos aqui alguns highlights selecionados pela nossa equipe de jornalistas. Dito, claro, no comunicado, que em sua discussão sobre a política monetária para essa reunião específica que foi divulgada na semana anterior, os membros concordaram que os indicadores recentes apontavam para um crescimento modesto nos gastos e na produção. Eles também concordaram com ganhos de emprego que aumentaram nos últimos meses e estão em ritmo robusto que a taxa de desemprego permaneceu baixa e que a inflação continua elevada. Nós tivemos os dados do CPI, inclusive, divulgados pela manhã, indicando ainda a resiliência nos segmentos de habitação e também de serviços. A Ata do Funk continua dizendo que os membros concordaram que o sistema bancário dos Estados Unidos, agora falando sobre a crise do sistema bancário, nós trouxemos a crise, o rompimento ali do Signature Bank, também do Silicon Valley Bank. Eles disseram que o sistema bancário norte-americano é sólido e resiliente e eles também concordaram que os desenvolvimentos recentes provavelmente resultariam em condições de crédito mais restritas para famílias e empresas e pensariam na atividade econômica, nas contratações e na inflação, mas que a extensão desses eventos era incerta, ou seja, não há dados suficientes para que o comitê saiba a extensão dessa crise no setor financeiro e, claro, use esses argumentos na tomada de decisão de política monetária. As condições financeiras apertaram consideravelmente durante o período entre as reuniões como um todo. Os contatos do mercado observaram que os desenvolvimentos recentes, como eu mencionava, provavelmente resultarão nessa retração dos empréstimos bancários, o que refletiria nos índices de condições financeiras mais comuns. A ata continua dizendo que as medidas de compensação da inflação a prazo continuaram a indicar que as expectativas de inflação de mais longo prazo permaneçam bem ancoradas. Embora os dados do mercado financeiro tenham mostrado reações aos desenvolvimentos no setor bancário, no final do período entre as reuniões, basicamente não havia dados econômicos disponíveis que cobrissem esse período, ou seja, claro, essa crise financeira, mesmo que influenciando a tomada de decisão, não foi totalmente analisada pela falta, pela ausência de dados sobre aquele período especificamente. A ata continuou acompanhando esse desenvolvimento da inflação e chamou a atenção ainda para a resiliência desses segmentos de habitação e também de serviço nos Estados Unidos. Debora? É isso aí, para poder falar mais sobre a Ato do Fome, sobre CIPIA. Sobre dados importantes que já vinham, uma grande expectativa pelos investidores lá nos Estados Unidos. A gente hoje tem ele aqui, ao vivo do Brasil, ao vivo e a cores no nosso estúdio. Fábio Fares, especialista em análise macro. Que bom receber sua visita por aqui. Hoje a gente está florido aqui nessa BMC News, recebendo visita de telespectador, visita internacional. Estamos chiques aqui hoje, né, Gabriel? Exatamente. Muito obrigado, Fábio. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, pessoal. Obrigado. Eu que agradeço o convite, finalmente conhecer a gente tanto tempo se falando por uma tela, agora está aqui em vida real, é bem gostoso mesmo. Ele é de carne e osso, tá, gente? Ele é real mesmo. Vocês estão aí no chat, já acompanham a gente, vê o Fábio aqui sempre na nossa programação. Que bom, Fábio, ter você aqui, né, acompanhando um pouco. Vamos lá, vamos começar falando também sobre, trazer um pouco desse CPI primeiro. A gente até repercutiu aqui durante o período da manhã, assim que foi divulgado, né, esse CPI. A gente também teve dados de inflação do Brasil. Daqui a pouco eu chego nessa parte. Eu tive lá nos Estados Unidos, tive a possibilidade de passar uns dias por lá, senti um pouco na pele o que você já vinha relatando bastante aqui na nossa programação. Mas, a pior, e o mercado respondeu positivamente quando esse dado foi divulgado. Só que se a gente olha mais profundamente os números, se a gente vai para o núcleo, Fábio, dá para poder se animar tanto assim? Dá para poder acreditar que isso vai mudar de alguma forma a decisão do FED, na sua opinião? Olha, o núcleo, ele mostra que os problemas do FED estão se resolvendo de forma lenta, mas estão se resolvendo e sinalizando. A gente viu aluguéis melhores, a gente viu planos de saúde, a parte de healthcare melhor, mais soft, como eles falam nos Estados Unidos. Mas, ninguém que olhou o número, analisou e acompanha, criou motivo suficiente para falar, olha, não precisa mais subir. Mas, a gente cria um motivo para falar, não precisa subir mais tanto. Talvez, assim, o mercado tira junho da jogada, junho já morre. Agora, maio está no jogo. Talvez, mais uma alta de 25 está no jogo. A Mary Daly, um pouco antes da ata sair agora à tarde, ela até falou isso. Ela falou, olha, volta para a mesa a discussão de precisamos subir mais uma ou não. Inclusive, já falando no singular, lembra que o pau, eu vinha falando sempre no plural, próximo às altas. O mercado traz agora para um juros de 5, talvez 5,25 final. E o grande problema que a gente vai ter daqui para frente é quando corta. Começa a ansiedade do quando corta. Particularmente, olhando para os dados, olhando para os indicadores que a gente tem, esperando atentamente a temporada de balanços que começa agora, na sexta-feira, eu acho que não tem espaço para cortar tão cedo. Por mais que a gente veja uma inflação projetada para o final de ano de 3%, ele não vai cortar em julho como a curva está querendo precificar. Talvez não corte em agosto, talvez não corte em 2023. Mas o sinal foi muito bom, tanto que o mercado se anima. A gente viu o mercado querendo se animar. Talvez não se anime tanto, um pouco pelo que o Felipe falou da ata, que deixa várias lacunas ainda, crise do sistema financeiro, quais são os problemas e tudo mais. E também o grande ponto agora é vamos ver a partir de sexta-feira, as próximas quatro semanas, resultados das empresas, porque elas são termômetro. Elas vão falar daqui para frente como vai ser com esses juros. Maravilha. A gente viu algumas casas, se eu não me engano a BlackRock, vou tirar o nome aqui da jogada porque minha memória me pegou aqui, me está pegando algumas peças. Nós já vimos algumas casas precificando os juros no final ali, os juros terminal em 2023 a 6% há alguns meses atrás, algumas semanas atrás inclusive. É um cenário factível ou esses dados já afastam os Estados Unidos desses juros excessivamente altos e historicamente mais altos? Se acredita que há espaço para um aumento tão brutal nos juros até atingir ali os 6% como algumas casas defendiam nos relatórios publicados há pouquíssimos tempos. Então, como que você enxerga esse cenário para 2023, para final de 2023? Tem como subir tantos juros? A conversa agora já está, como você bem mencionava, nesse patamar de manutenção. Talvez não corte tão rápido, mas vá subir menos os juros. Olha, eu acho o seguinte, eles caminhavam para 6, 6,5% até vir a crise bancária. A crise bancária, ela traz uma série de problemas que nessa hora são positivas para o FED. Como o que? Crise de crédito. Você começa a represar crédito, você não empresta dinheiro, as pessoas saem correndo para trocar depósito de um lugar para o outro e não quer saber de gastar porque fica com medo. Vamos lembrar, 2008 foi outro dia. O cara está sentindo na pele ainda a lembrança de 2008. Então, isso ajudou muito o FED. Por mais que nós sabemos e vemos que ainda tem um excesso de poupança nos Estados Unidos que pode vir virar consumo, a gente também está vendo demissões, o que inibe um pouco o consumo por mais que tenha pleno emprego. Então, a gente vai começar a querer entender agora das empresas. Quais são as perspectivas? Vai ter mais demissão? Demissão, você acaba represando condições financeiras, como você falou, Nata. Já estão apertadas, eles vão apertar um pouco mais ou mantê-las apertadas por um espaço de tempo maior. O americano não sabe o que é isso. Eu estava conversando com o Felipe, a gente gravou um podcast justamente sobre isso. O americano não sabe o que são juros reais positivos por um longo período. O americano se endivida, o americano gasta, ele vai aprender. Da maneira que o brasileiro aprendeu a vida inteira, porque a gente tem um problema de inflação recorrente. Para eles é novo. Eu não acho que o FED tem mais necessidade de levar os juros acima de 5,25. Talvez, se alguma coisa nesse meio do caminho mudar 5,5, o 6% antes da crise bancária era uma quase realidade. Hoje, eu acho que seria exagero. Agora, Fábio, eu quero até pegar o gancho do que a gente vem conversando. O Gabriel muito bem trouxe aqui algumas frases aí da ata do FED, alguns destaques da ata do FED. E a gente tem temporada de resultados começando aqui, a gente tem sempre começando pelos bancões lá nos Estados Unidos. Na ata do FED, os dirigentes diziam que concordam que o sistema bancário dos Estados Unidos é sólido e resistente. Bom, temos aí temporada de resultados que vem pela frente, começando pelos bancões, que vão mostrar realmente se tem toda essa resiliência e sistema bancário. Mas não dá para a gente esquecer o que aconteceu com o Silicon Valley Bank. Então, o meu questionamento é, é tão sólido e resistente assim, na sua opinião? Porque essa crise do que aconteceu com o Silicon Valley, eu acho que não deixa os outros bancos ali imune, diante do cenário econômico que a gente tem, não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo. É pontual, Débora. Eu acho que a gente tem que ser bem honesto e olhar para o Silicon Valley Bank, para o Sinature Bank e para o Silver Lake, se eu não me engano o nome do terceiro. Silver Gate. Silver Gate. É isso. Bancos extremamente nichados e nichos que sofreram muito, que é a startup, cripto, as coisas que necessitam de dinheiro e os bancos durante um longo período pós-Covid não tinham demanda de empréstimos, então eles estavam com muito dinheiro represado, foram alocar esse dinheiro porque banco não fica com dinheiro parado em caixa e alocaram quando os juros estavam começando a subir. As empresas começam a sofrer, o que acontece? Eu preciso pegar dinheiro para pagar minhas contas. Vai ao banco pegar dinheiro, quando o banco realiza a venda de títulos para poder cobrir o saque, o mercado sente o cheiro, opa, está tomando prejuízo aí, vamos fazer conta. O mercado não tem amor. O mercado funciona nas ineficiências. Acharam uma ineficiência, foram para cima. O banco quebrou. É diferente. Tentaram fazer isso com o First Republic logo em seguida, que é um banco que é de outro tipo de nicho e não conseguiram. Tanto que os próprios bancões, Citi, Goldman, JP, foram lá e depositaram 30 bilhões no caixa do cara. E o Fed já garantiu que não vai ter mais esse problema. Ainda falaram que se precisar de mais, a gente deposita mais. Deposita mais. O sistema financeiro americano é sólido, ele é bem regulado. Aprendeu em 2008. Ele não era. Por isso que 2008 aconteceu. Ele aprendeu em 2008. A gente não pode confundir as coisas. O que é problema? E o próprio Buffett falou muito sobre isso esses dias. Tem uma matéria enorme dele hoje falando que vamos ter mais problemas com alguns bancos. Anos de juros zero, pessoas que não administram dinheiro com competência. Juros altos demandam competência. Brasileiro sabe fazer isso. Pega qualquer gestor brasileiro, eles dão um nó em pingo d'água com inflação e juros alto. O americano não sabe. Então, por isso que o Fed já se antecipou e falou, olha, dinheiro tem, ninguém vai precisar quebrar mais. Agora, o mercado vai testar todos os lados. O que vamos ver nesses resultados? Os grandes cheios de dinheiro, tranquilos, e os pequenos com a garantia do Fed. Eu não acho que vamos ter uma crise do sistema financeiro. O que a gente vai ter é uma curva de aprendizado de todos os componentes da economia americana de conviver numa realidade de 5% ou mais de juros por um longo período. Porque até se a gente for analisar a ata, o americano gosta de estatística. E o mercado é cheio de estatística. A palavra mais usada, a frase mais usada pelo Fed nos últimos 12 ou 16 meses, longo período. Juros altos por um longo período. Ele sempre falou que não sabia onde ia parar de subir. Mas ele sempre deixou claro que ia manter alto por um longo período. Isso é novo para todo mundo lá. Maravilha. Inclusive, para você que está nos acompanhando, acha que marcação ao mercado é brincadeira. Aí, meu cara, tem banco quebrando por conta disso, né, Débora Oliveira? Então, cuidado você que é investidor e está nos acompanhando. Marcação ao mercado é uma coisa séria. Pode complicar aí as suas contas. Aí você acha que está ganhando dinheiro no final, está tomando uma burduada, né, Débora Oliveira? Então, tem que sempre tomar cuidado com essas coisas. Ponto a ser observado. Antes de continuar, se você fazer mais perguntas aí, Gabriel, deixa eu só trazer aqui o pessoal do chat. Está empolvorosa aqui, hein, Fábio? Deixando vários recadinhos aqui. O Rodrigo M. disse assim, eu não acredito que o Fares é real. O Júlio Queiroz está dizendo que o Fares é o cara. O Projeto Almoço está acompanhando sempre a gente por aqui. Ele disse, opa, esse tem falado com pertinência. Alexandre Farinazo também está dizendo assim, show BMC Alto Nível. Fábio, é fera demais, sou fã dele. Léo Arruda já deixou recadinho aqui. Pessoal, está gostando da sua visita por aqui. Acho que tem que vir mais vezes aqui no Brasil, né, Gabriel? Exatamente. E todas as vezes que vier ao Brasil, por favor, visite o estúdio da BMC News, né, Débora Oliveira. Coloque aí a gente no roteiro de viagem, por favor. Será sempre muito bem-vindo. Fábio, a gente teve algumas discussões recentemente, inclusive você participou de algumas dessas discussões no comecinho do ano, sobre uma animação em primeiro momento do mercado norte-americano. Parecia que o mundo estava lindo. Estava todo mundo tocando violino. Tinha uma alegria aqui no ar. Os investidores estavam ali em outro planeta investindo, tanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos, quanto em outros mercados emergentes. Então, os Estados Unidos tiveram um bom desempenho no começo do ano. A realidade começou a bater na porta. E a gente viu esse desempenho ir por água baixa em fevereiro e em março. E agora a gente teve esses dados divulgados. O payroll veio dentro das estimativas. Então, o mercado não se movimentou depois da divulgação. Mesmo uma divulgação extraordinária ali no meio do feriado, sem bolsa para reagir à divulgação. Nós tivemos a divulgação e na segunda-feira, sem muito movimento. Hoje nós tivemos a divulgação da ata agora no finalzinho do mercado. Nós tivemos o CPI no começo das operações. Também pouca movimentação. O que você acha que o investidor, pelo menos olhando para o mercado norte-americano, está aguardando para voltar a ter aquele ânimo com as bolsas nos Estados Unidos? Você acha que essa temporada de resultados pode extravar algum valor para essas companhias? Ou você acredita que a gente vai ter que aguardar ali e conviver com esse vai e vem da bolsa norte-americana por um bom tempo antes da gente retomar aquela animação de janeiro, Fábio? Não, eu acredito que essa temporada de balanços é a temporada de balanços mais importante desde o Covid. Porque ela vai ser um divisor de águas. A gente tem já uma realidade que são juros altos. Lá atrás a gente não tinha essa realidade. Agora é verdade. Juros estão 5%. Vai ser daí para mais e por um longo período. Então as empresas já têm que se programar nos próximos 12 meses a lidar com 5% de juros. E logo em seguida a gente tem a reunião do FED em maio. Se não me engano ela cai no começo de maio. É logo no comecinho. Vai ter a tempestade perfeita para decidir. Honestamente, uma coisa que ninguém leva em consideração no mercado, se vocês olharem as posições dos grandes investidores e toda quinta-feira o Bank of America solta essa pesquisa, esse relatório, a locação em cash nunca foi tão grande. Então o mercado está com volume baixo. Quem está no mercado hoje a maioria é iniciante, CTA especulador e pouca coisa dos grandes players. Os fundos de pensão, os fundos de previdência, os grandes gestores muito sentados em cash ou fazendo rotation, saindo de Estados Unidos. Vídeo que está acontecendo no nosso mercado aqui. Esse banco do Brasil a 7% aí, eu corto meu pulso se não for gringo comprando. A gente só tem que saber se ele está cobrindo o short ou se ele está montando posição. Mas tem gringo nesse banco. Certeza. 25 anos de mercado, eu bato o olho, a lembrança vem. Isso é movimento de gringo. Então o gringo está saindo dos Estados Unidos, indo para a Europa, indo para emergentes, está se movimentando. Como ele volta? A gente vê o DXY, veio de 115 e está a 101. Agora o real começou finalmente a refletir isso e a gente perdeu os 5 reais. O mercado quer ter certeza de duas coisas. O FED para e quando começa a cortar. As empresas como estão? Quem segura esse S&P são seis empresas. Microsoft, Apple, NVIDIA, Google, Amazon, Tesla. Tem mais duas que vai me fugir agora porque que nem você, Gabriel, a minha memória é bem bagunçada. Mas são seis a oito empresas que se valorizaram muito esse ano. Você tira elas, o S&P está caindo no ano. Então essa foto não está tão bonita. É que como elas têm um peso muito grande, isso faz o índice se manter. O que a gente vai querer ver? Resultados do primeiro trimestre, não o resultado em si, projeção de guidance. Porque resultado é passado. Isso é outra coisa que o investidor tem que entender. O resultado está te mostrando a foto para trás. Você quer olhar o para frente, que é isso que faz preço. E logo em seguida o FED. A Dali falou hoje, amanhã tem mais gente falando. E a semana que vem deve vir um monte deles na mídia. É ficar lendo os sinais deles do sobe, não sobe. E vai ser por um tempo longo de juros porque a curva está te falando outra coisa. Fábio, antes da gente entrar agora no lado político, porque não dá para poder deixar de ter você aqui e comentar um pouco o Biden já dizendo ali que pode vir ali essa recandidatura dele. Antes de entrar nisso, eu lembro que quando você chegou aqui na BMC, a gente estava batendo um papo rápido ali nos bastidores. Eu dizendo que pude sentir um pouco na pele de toda essa inflação. Tudo tem acontecido na economia americana. me marcou muito aquela história lá. O exemplo que você deu do ovo, do preço do ovo lá. E aí você me disse uma coisa interessante. Débora, também estou assustado aqui no Brasil com o que eu estou vendo por aqui. O que mais te chamou a atenção? Você que já estava um tempo lá fora, chegando aqui no Brasil. O que mais tem te chamado a atenção nessa realidade do que a gente tem enfrentado aqui no Brasil? Olha, a última vez que eu vim para o Brasil foi em agosto do ano passado. Então, faz o que? Uns oito meses que eu estava fora do Brasil. Oito, nove meses. Quando eu venho para o Brasil, eu fico na casa da minha cunhada aqui perto, no Itaim. E eu estou com a minha esposa e a gente faz muito supermercado. O ovo está caro aqui também, né? Não o ovo só está caro, como faz nove anos que eu saí do Brasil, a dúzia virou dez. É. Então, você paga caro e faltam dois ovos. Já começa por aí. Eu fiquei impressionado com o supermercado, porque a gente é uma casa, como a gente estava conversando, que a gente preza comer comida de verdade. A carne está cara, o frango está caro, o ovo está caro, os insumos de verdura, legumes. Eu achei caro. Eu não saí ainda aqui em São Paulo, fui almoçar uma vez só, então eu não tenho base para falar. Mas o custo de vida aqui também aumentou e aumentou bastante. A qualidade nem tanto. Qualidade e quantidade, né? Porque se a gente para para poder perceber, aqui a gente só vê todas as marcas, é unânime, né? Estão reduzindo a quantidade das embalagens, o preço só aumenta. Pelo menos nisso, lá o que eu percebi é que quanto maior, mais barato até, né? É um pouco diferente desse cenário aqui. Entrando nessa parte política agora, o Fábio, a gente teve o Biden aí dando uma pista ali do que seria, né? Já da recandidatura dele, o pessoal na entrevista ali foi meio fora de contexto da situação, mas perguntaram para ele se ele iria continuar fazendo algumas visitas e tal. Ele já deu aí, já cantou essa bola dessa recandidatura do Biden. Você acredita, aí você mais do que nunca, pela tua experiência, pelo que você tem vivido lá, numa candidatura que realmente possa surtir algum resultado diante do governo que a gente tem acompanhado lá dos Estados Unidos? Olha, estatisticamente falando, independente de quem é o partido, um presidente nunca se reelegeu com a economia em bugalhos, a economia indo mal. E tem tudo para chegar na eleição e está ainda na tentativa de recuperação, porque juros altos por um longo período, começa a cortar, vamos dizer, no final de 23, já tem as primárias. Logo no começo de 24, o que são as primárias? Nos Estados Unidos são dois partidos, republicanos e democratas, eles fazem as eleições entre eles, primeiro, para decidir quem vai ser o candidato de cada lado que vai concorrer na eleição em novembro. Primárias, se eu não me engano, começam no primeiro trimestre, começo do segundo trimestre, que seria mais ou menos agora, entre abril e maio, é a eleição, e começa a campanha presidencial para a eleição em novembro. De um lado, a gente tem Biden e tem o Kennedy, o Richard Robert Kennedy, que é um dos Kennedy, que falou que vai concorrer. Tem uma independente muito interessante, que era a democrata, que era a Tulsi Gabbard, que saiu dos democratas por causa do lado radical do Biden, Sanders, Cássio Orteis, e agora está independente, que pode ser uma candidata interessante. Do lado dos republicanos, a gente tem o Trump, que é muito barulho, e o DeSantis, governador da Flórida, por enquanto, como grandes forças. Honestamente, para o bem da humanidade, eu espero que o Biden se aposente, vá curtir como ele estava antes de tirarem ele do porão lá, estava em casa com a mantinha nas pernas, vendo os seriados dele, fazendo binge watch na Netflix, falar, vai ser presidente. Eu não acho que ele está sendo um bom presidente. Com todo respeito, eu moro lá, as políticas mais atrapalhadas, as falas, toda hora julgando a sanidade dele, até ele é um senhor, ele tem quase 80 anos. Está na hora de descansar. A gente precisa de força nova. Precisa de um nome novo no Democratas, e eu espero que do lado dos republicanos, até o próprio Trump também, vai jogar golfe, já tem 74, precisa dar uma oxigenada. Para qualquer lado que for, republicano ou democrata, precisa de coisa nova. Como no Brasil, a gente precisa renovar o nosso quadro político. Hoje a gente está num mundo de tecnologia, tech, iPhone e tudo mais, e eles ainda ligam no telefone discado, passam fax. Eles não acompanharam a evolução do mundo. Então, eles não podem ditar o que a gente tem que fazer ou não. O mundo precisa renovar. A Itália renovou, a Europa está começando a tentar renovar. Está na hora do Brasil e dos Estados Unidos renovarem. E tem forças boas. De Santos fez um trabalho muito bom na Flórida. Tulsi, que é mais centro-esquerda, fez um trabalho muito bom. Ela é do Arizona, se eu não estou enganado. Muito bom como senadora. Precisa de força nova. Pessoa que saiba usar um iPhone, pessoa que entende o que é internet, entende o que é a nova juventude, o que a nova geração precisa de incentivo e tudo mais. Eu acho que o Biden, se chegar, chega fragilizado. Maravilha. Agora eu quero capotar esse tema aqui, o Dabra Oliveira. Já que a gente tem que aproveitar essa participação do Fábio, ele falou que não vem para cá faz oito meses. Então, quando está aqui, a gente aproveita para falar sobre vários assuntos, para abordar diversas perspectivas aqui para o mercado nacional e internacional. E agora eu gostaria de saber, exatamente por esse afastamento, por estar distante aqui da economia brasileira, nós tivemos a divulgação há pouquíssimo tempo atrás da proposta de âncora fiscal, da nova âncora fiscal aqui do Brasil. A proposta de arcabouço, todo mundo está falando chique, então a gente vai continuar essa fala chique aqui na BBC News. Esse arcabouço fiscal que foi apresentado. Apresentado entre aspas, porque nós tivemos o PowerPoint divulgado, mas não tivemos o texto base, era para sair na sexta, estava bela de uma confusão, vai sair na segunda. Então, a gente nem sabe quando vai sair esse texto, né, Débora Oliveira? Acho que nem o governo sabe quando ele vai publicar, porque ele está, claro, em redação. E eu gostaria de saber especificamente sobre o arcabouço fiscal, essa demora na apresentação, essa possibilidade de ser alterado nas casas legislativas. Ele é sólido o suficiente para passar por um Congresso e não sentir muito com essa votação? Porque a gente sabe que algumas propostas, elas entram de um jeito e saem de completamente outro. Então, a proposta de arcabouço fiscal, ela é sólida o suficiente para entrar num Congresso e resistir, ter essa resiliência à votação, à discussão dos nossos parlamentares? Ou se acredita que ainda faltam muitas lacunas a serem preenchidas? E talvez essas lacunas em aberto, esses espaços em branco, eles possam ser preenchidos ali com aquelas invenções mirabolantes do nosso Congresso Nacional? Como você enxergou essa proposta, essa apresentação do arcabouço fiscal? É suficiente para animar o Fábio Fares aqui com o mercado brasileiro, com a economia aqui do Brasil? E mais, além do Fábio, investidor estrangeiro. Como o Fábio muito bem estava explicando, o investidor estrangeiro até procura em alguns momentos o emergente, mas o Brasil, até o passado, aqui é incerto. A gente já teve exemplo muito bem claro disso recentemente. Então, esse arcabouço como tal é o suficiente, também já complementando o Gabriel, para atrair novamente o investidor estrangeiro, Fábio? Olha, a gente está vendo que desde que o governo, o ministro da Fazenda, anunciou o esqueleto do arcabouço, vamos chamar assim, não é um rascunho, é um esqueleto. Vai mudar algumas coisas, eles não conseguiram apresentar tudo, mas o esqueleto a gente já consegue entender. Até hoje, o André Esteves, da BTG Pactual, elogiou bastante, falou que isso pode trazer um superávit primário, que vai dar um upgrade nos preços dos ativos brasileiros. O Esteves sempre muito otimista, um patriota nato, e eu admiro demais ele. Trabalhei 10 anos no banco lá e sei que o cara é muito bom. Porém, a gente sabe que a relação governo-congresso não está aquele amor que foi eleito. A gente já viu Lira e Pacheco se desentendendo, não deram o dedinho, a gente já viu Lira mais barulhento. E estamos vendo um mandato, o terceiro mandato do presidente, que foi eleito à base do amor, que não está tendo todo esse amor, seja ele com as coisas que falou, seja o Congresso e a base aliada dele com as expectativas que tinham. Talvez essa viagem para a China sirva para todo mundo juntinho ali, porque tem uma comitiva muito grande, chegarem em acordos, enquanto o vice, que esse sim sabe fazer a articulação de apagar incêndio, o Alckmin, consiga resolver algumas coisas aqui. Hoje ele já falou muita coisa interessante. O Galípolo falou em Nova Iorque para investidor ontem que teria novas medidas do arcabouço para ser anunciada. O Haddad depois falou que não. Esse que é o problema, a comunicação entre eles às vezes é de ruídos. O arcabouço não é aquela coisa maravilhosa, mas é o que temos. É assim que o gringo funciona. Ele olha o que tem, entende o cenário e vê como ele pode rentabilizar em cima disso. A melhor coisa que eu aprendi nos meus quase 11 anos trabalhando fora, eu fiquei dois anos de 2006 a 2008 e agora desde 2014 lá, o gringo é razão. Ele faz conta, vê risco retorno e investe. O gringo gosta do Brasil porque o Brasil, além de ter excelentes tipos de ativos, ele é extremamente regulado. A gente nunca teve problema de calote, de ilegalidade. O mercado é extremamente regulado. Isso a gente tem que elogiar sempre aqui no Brasil. E dos emergentes somos o melhor, o mais bonito que tem para o gringo. O gringo está gostando. Olha o que está acontecendo com o câmbio. O governo emitiu títulos de dívida semana passada de 10 anos. Teve demanda para emitir cinco vezes o que ele queria vender. Vendeu 2,5 bilhões por ter vendido quase que 12 em uma taxa boa. Isso é um bom sinal para o Brasil. O problema é o amanhã. Entendeu? Porque do mesmo jeito que o gringo vem cheio de amor, ele vai embora num segundo. Ele não está nem aí. E a gente que fica. Então, se Congresso e governo não chegarem num acordo que seja bom no médio e longo prazo para o país, é o sistema bate e volta. O dinheiro que veio vai sair porque o gringo não tem amor. E quem precisa que esse dinheiro fique somos nós. O Brasil precisa de financiamento. O arcabouço precisa melhorar algumas coisas e não pode desidratar tanto no Congresso. O que vai pleitear isso? A relação. E agora vai ser o primeiro grande teste. Depois de 100 dias, a gente vai ter o grande teste, do primeiro grande teste do governo no terceiro mandato. Em relação a isso. Eu acho que vai ter muita negociação. E uma coisa que nós já vimos. Não tem aquele dinheirão todo que tinha em 2003, não tem o dinheirão todo de 2008. Não tem dinheiro. Então, vai ter que ser na negociação pensando no país. Vamos ver o resultado. Porque só foram 100 dias de 4 anos. Maravilha. Eu queria destacar um dos comentários aqui no nosso chat do Marcelo, dona Débora Oliveira, falando que quem não segue o Fábio é louco. Então, já deixo aqui a minha opinião também. Por favor, sigam o Fábio Fares em todas as redes sociais. Eu sigo lá. Já estou lá faz tempo, hein, gente. Quaisquer uma das redes aí. Por favor. O Marcelo está deixando aqui no nosso chat. Quem não segue é absolutamente louco, alucinado, né, Débora Oliveira? Então, já repete aí. Qual que é o seu arroba, Fábio, para o pessoal te encontrar aí nas redes sociais? Como pode te encontrar? É arroba Fábio Fares, aí tem um underline, porque algum malandro roubou o Fábio Fares e eu não consegui recuperar. Então, é Fábio Fares, um underline, um tracinho lá embaixo. Eu agradeço. Eu tento usar a rede social como instrumento de trabalho. Não tenho... Até a minha esposa fala, pô, você tem que humanizar mais. Eu não sou muito humanizado para esses aspectos. Eu acho que eu consigo agregar trazendo experiência. Eu vivo o mercado há 25 anos. Quando eu comecei, eu nunca imaginaria que estaria sentado aqui falando com investidor pessoa física, que era uma coisa em 98 que não existia no nosso país e a gente evoluiu bem. E uma coisa muito boa, o Brasil cresceu, o mundo cresceu. Hoje o brasileiro investe no mundo inteiro, se quiser, do seu celular sentado em casa. E a minha grande missão é tentar ensinar isso para o brasileiro. O Brasil é maravilhoso, é um baita país, tem instrumentos, tem o CDI, que é uma coisa linda. É a única coisa no país que tem que ser sempre gorda para o investidor, é o CDI. Porém, o mundo é bom também e o brasileiro precisa se expor ao dólar. Ele precisa se expor à moeda forte para preservar patrimônio. A Débora estava lá passando férias. Ela sabe que com o dólar a 5, passar férias lá é um negócio que você vai no contado, na vírgula. Exatamente, tem esse negócio de comprinhas, nada não, hein gente, dá não. Esse negócio é, vou lá nos Estados Unidos fazer as comprinhas, renovar o guarda-roupa, esquece. Esquece que isso não existe mais, pelo menos não por enquanto, né Fábio? Então eu convido a todos a tentar estudar, tem tanto conteúdo, eu tento passar, tem mais um monte de gente excelente na internet. Tem aqui todo dia notícia, informação, se pauteiem por informação boa, sem viés, e olhem para investir um pouco no exterior, um pedaço do patrimônio de vocês, porque preservar valor no longo prazo, por enquanto, tem que ser em moeda um pouco mais forte que o real. Vocês estão vendo, a cada 3 anos e 11 meses, tudo muda no nosso país. A gente daqui a 3 anos e pouco pode mudar de novo. E quem sofre é o investidor. Então olhem com carinho investir em dólar ou investir em moeda forte, não precisa ser nos Estados Unidos, pode investir via Europa. O mundo está aberto para os investimentos e vocês deviam buscar isso também. É isso. Que maravilha poder te receber aqui na nossa casa. Fábio, seja sempre bem-vindo, sempre você será bem-vindo aqui na nossa programação. Muito obrigada, tá então, Fábio Fares, especialista em análise macro, sempre contribuindo aqui na nossa programação. Muito bom te receber, hein Fábio? Muito obrigado, prazer conhecê-los pessoalmente, finalmente, depois de tanto tempo. E pode ter certeza que sempre que eu voltar, você viu que eu vim até com as cores da BMC. Olha só, já está preparado. Vim preparado, aqui já estou com o uniforme, então sempre que precisar estou à disposição. Já é da casa, já é da casa. Muito obrigada, Fábio. Até uma próxima, tchau, tchau. Tchau. E é isso, gente. A gente vai continuando por aqui, não sai daí, a gente vai para um rápido intervalinho comercial. Na volta a gente traz o fechamento de mercado para vocês. Então a gente volta já. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br barra Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade. E a facilidade de depósitos com PIX. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. bybit.com E a facilidade de depósitos com PIX. Estamos de volta, vamos lá, fechamento de mercado, a gente já fechou aí Bovespa, são 5 horas e 17 minutos, mais um dia de alta, 0,64% e Bovespa que chegou a bater aqui uma máxima de 108.277 pontos, não fechou, não conseguiu sustentar, a gente fechou aqui nos 106.889, claro que tem um after ainda para poder fazer toda essa movimentação aqui no mercado, mas é assim que a gente vai chegando aqui no final dessa quarta-feira, no dólar futura queda de 1,6, moeda americana aqui cotada R$4,94, tá aí então, dólar ficando abaixo dos R$5,00, aqui nas altas e baixas eco rodovias, liderando as altas, 7,54%, depois Banco do Brasil, setor de construção, varejo, alguns papéis de elétricas também, A ponta negativa foi Carrefour, Vale e outros papéis de tosteologia e mineração que ficaram nos destaque, acompanhando essa queda inclusive do minério de ferro. E como que a gente fechou lá fora, Gabriel? Antes de fechar lá fora, eu queria trazer só uma informação sobre dólar, moeda norte-americana, no último mês, nesse agregado do comecinho de abril, vamos lá, nós temos o real brasileiro ganhando 2,68% de valor em cima do dólar, Isso é mais do que o euro, é mais do que o franco suíço, é mais do que a libra esterlina, é mais do que o dólar canadense, é mais do que muita moeda aqui, até o yen japonês e o yuan chinês. Então, real brasileiro ganhando mais valor do que todo esse restante de moedas fiduciárias que eu acabei de mencionar, é a segunda colocação do nosso ranking de moedas, Só perde aí nessa força compradora para a moeda húngara, no entanto, real brasileiro, claro, eu vou dar sempre o destaque aqui, porque é nossa moeda e ganhando mais valor do que euro, do que libra esterlina, do que todas essas que eu mencionava. Então, gringo está olhando com um pouco mais de calma aqui para o Brasil neste momento, inclusive, é bom momento para a economia brasileira, especialmente as exportadoras. Se a gente não está muito animado com o minério de ferro, a gente tem que estar muito animado com o setor de agro, que está bem potencializado nesse início de 2023. Ali a gente tem safras recordes sendo projetadas para 2023, inclusive, mesmo com a cotação dessas commodities agrícolas caindo, o dólar caindo, a gente tem ainda muita produção para ser escoada e, claro, vai beneficiar o nosso agronegócio, o PIB do agronegócio projetado para crescer mais de 10% em 2023, enquanto o PIB brasileiro está só sendo revisado para baixo. Então, cenário para a economia geral brasileira ainda positivo, pelo menos no olhar do investidor internacional. Fechamento dos Estados Unidos, eu falava vira, vira, virou e virou de vez. Nós temos Nasdaq fechando a 0,85% de queda, apertou sim o passo no finalzinho das negociações. Não tem mais jogo lá nos Estados Unidos, então 0,85% em cotação final para a Nasdaq. 0,41% de queda para também S&P 500, quem perde menos valor, mas ainda em caráter negativo, dá um Jonas com 0,11% de queda, Débora. É isso aí, agora a gente vai para mais um giro de notícias, falando sobre essa defasagem média da gasolina comercializada no mercado interno, que é de 7% atualmente em relação ao mercado internacional, isso pelo menos de acordo com os dados divulgados do relatório da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, a Abcom, que foi divulgado, dados divulgados nessa quarta-feira. Já a defasagem do óleo diesel está acima, em 3%. Segundo a associação, apesar da estabilidade no câmbio, os preços de referência do óleo diesel apresentaram ligeira desvalorização e usar gasolina, valorização no mercado internacional, com fechamento de ontem. Por isso, a Abcom acredita que para equiparar os preços hoje, a Petrobras precisaria aumentar o litro da gasolina em 21 centavos por litro, enquanto necessitaria diminuir o diesel em 12 centavos por litro. Os bancos brasileiros cortaram a previsão de crescimento da carteira de crédito em 2023 e agora espera uma expansão de 7,9%, enquanto antes era de 8,3%, segundo a pesquisa da Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, que foi divulgada no dia de hoje. De acordo com a Reuters, a revisão foi puxada pela redução na expectativa do desempenho do crédito livre, que passou de alta de 8,2% para 6,8%, em especial no segmento destinado às empresas, que recuou de avanço de 7,3% para 5,1%. Bom, e a Confederação Nacional da Indústria revisou a projeção para o crescimento do Produto Interno Bruto do Brasil em 2023 de 1,6% para 1,2%, segundo o relatório. A CNI afirmou que já era esperado um crescimento mais moderado da economia após o avanço de 2,9% registrado em 2022. E os principais fatores destacados foram os efeitos restritivos da política monetária mais apertada e a redução do ritmo de crescimento do mercado de trabalho, em especial no setor de serviços. Para a inflação, a Confederação projeta 6% no final desse ano e a Selic, esperada ao final de 2023, é de 11,75%. Agora eu quero saber do investidor que está nos acompanhando, primeira vez na BMC News. Não se esqueça de verificar se já está inscrito no nosso canal. Só baixar um pouquinho a sua tela, tem um botão gigantesco, vermelho, não está piscando, mas está lá. Eu tenho certeza absoluta em inscrever-se. Se inscreva no nosso canal e também aproveite para ligar o sininho das notificações. Dessa forma, você pode ter acesso a todos os conteúdos produzidos aqui por nossa equipe da BMC News. Não só a programação ao vivo, mas também aqueles conteúdos que são exclusivos do nosso canal do YouTube. Tem aquele BMC Explica, que nós normalmente rodamos aqui entre os nossos intervalos. Está sendo publicado ali no YouTube, até primeiro do que roda na nossa programação. Temos vídeos especiais sobre geopolítica, sobre mercados internacionais. A equipe ali de YouTube, Renata Nunes e também Rafael Guará, estão sempre produzindo conteúdos incríveis que vão direto lá para o nosso canal. Então não perca essa chance, não perca essa oportunidade. Se inscreva no canal da BMC News e clique no sininho das notificações. Tem bastante coisa bacana para você, investidor, por lá. É isso aí. Por enquanto, a gente vai para o rápido intervalo comercial. A volta, lembrando, a gente já tem análises gráficas por aqui por hoje, mais giro de notícias, notícias internacionais para todos vocês. Então não sai daqui, a gente volta já. E aí E aí E aí Somos pioneiros na oferta de derivativos de balcão, com mais de 20 anos de know-how e uma vasta experiência de atendimento de clientes em mais de 140 países. Temos orgulho de oferecer uma infraestrutura de negociação de última geração para que os nossos clientes tenham a melhor experiência de negociação possível. Fala pessoal, aqui quem fala é Marco Saravalho, sou estrategista-chefe de investimentos aqui da Sarinvest e eu te convido para você ver e ouvir o nosso Saracast, o nosso podcast semanal, onde eu trago grandes nomes do mercado, gestores, profissionais, empreendedores aqui para bater um papo super descontraído sobre grandes oportunidades de investimentos, beleza? Toda quarta-feira aqui na BMC News, beleza? Te espero lá. Até mais. Tchau. Estamos de volta, falando agora um pouco sobre política. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que o governo faz estudos para que seja possível atualizar a lei de parcerias público-privadas com a previsão de desoneração daquelas que atendam a área social. Um dos principais focos, segundo o ministro, são as PPPs do segundo no setor de saúde, porque segundo ele, não faz sentido algum onerar e retirar recursos do SUS. Em vez de priorizar hortogas, o governo planeja a possibilidade de desoneração dessas PPPs. O assunto já estaria sendo discutido com o Ministério da Fazenda. Os dados de inflação nos Estados Unidos causaram uma leve alteração nas probabilidades para a próxima decisão do Federal Reserve, mas não o suficiente para mudarem as apostas do mercado. De acordo com os dados do CME Group, por volta das 9h50, os agentes do mercado colocavam 64,5% de chance para um aumento de 25 pontos base, o que levaria a taxa para um intervalo entre 5% e 5,25%, contra a probabilidade de 35,5% pela manutenção do intervalo dos juros. Antes da divulgação da inflação norte-americana, as apostas estavam em 76% para elevação em 25 pontos base. A próxima decisão do FED sobre os juros ocorrerá no dia 2 de maio. E nos assuntos internacionais, o Ministério de Defesa russo anunciou os testes bem-sucedidos de um míssil balístico intercontinental. A Ogiva atingiu um alvo em um campo de tiro de Sharishagã, no sul do território russo. Desde o início do conflito no leste europeu, em fevereiro do ano passado, o presidente russo Vladimir Putin tem ameaçado fazer uso de armas nucleares se considerasse que a Rússia estivesse em perigo. O comunicado vem semanas após a suspensão da participação da Rússia no Tratado de Desarmamento Nuclear Novo Start, assinado com os Estados Unidos. O chefe de política fiscal do Fundo Monetário Internacional, FMI, alerta que a dívida pública mundial pode atingir valor equivalente a todo o PIB global em 2028 e pediu para que os países cortem o endividamento para evitar este cenário. Vitor Gaspar, chefe de política fiscal do FMI, disse ao Financial Times que o Brasil, China, Japão, África do Sul, Turquia, Reino Unido e Estados Unidos devem aumentar a dívida pública em mais de 5 pontos percentuais dos respectivos PIBs nos próximos 5 anos se mantiverem a trajetória fiscal atual. O economista alega que o maior controle fiscal iria ajudar a economia mundial a limitar o crescimento da demanda, que por sua vez diminuiria a pressão inflacionária e ajudaria os bancos centrais, que não precisariam continuar a trajetória de alta das taxas de juros. Com a trajetória atual da dívida pública global, o mundo caminha para retomar os níveis de endividamento do período da pandemia, quando diversas medidas de apoio ao Estado e também à população fizeram explodir o nível de endividamento de quase todos os países, disse Gaspar, segundo o Financial Times. Atualmente, cerca de 6 em cada 10 economias do mundo, principalmente os países mais pobres, já tiveram de controlar a dívida pública porque tem pouco acesso aos mercados de crédito, disse Gaspar. Bom, e antes da gente ir para mais um rápido intervalinho comercial, quero deixar esse recadinho aqui para vocês. Recadinho também dá um oi aqui para o pessoal do chat, porque no final das contas a gente teve um dia especial aqui na BMC News hoje. Hoje, recebemos visitas ilustres por aqui dos nossos telespectadores, inclusive todos vocês são sempre bem-vindos aqui na BMC News. Se vocês tiverem, quiserem participar, quiserem passar por aqui, conhecer aqui nossos bastidores, na verdade, é só mandar. Manda lá no nosso direct no Instagram uma mensagem de contato com a nossa produção. Hoje a gente recebeu a visita aqui do MPK do Rui das Neves, eles que são nossos telespectadores assíduos, que sempre estão por aqui no nosso chat, eu vi que o MPK até deixou mensagem aqui ainda há pouco, contando um pouco da experiência dele, ele veio aqui, conheceu um pouco dos bastidores, o Rui das Neves mais cedo também, vocês já conhecem eles aqui no nosso chat, com certeza. A gente ficou muito feliz, a gente fica muito feliz de ter vocês todos aí, com a audiência, todos vocês, isso é muitíssimo importante para nós. Então, com certeza, hoje também é um dia muito especial, muito feliz aqui para a gente da BMC News. Os feedbacks de vocês sempre serão de fundamental importância para o crescimento da nossa equipe. Então, muito obrigada pelo carinho, pelo feedback, pela visita. E, ó, vou saindo aqui um pouquinho só para poder a gente ir no intervalo comercial e você se inscrever no nosso canal, deixar o like aqui na nossa programação. Daqui a pouco a gente está de volta. Até já. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos, fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br barra Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixe as taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade. E a facilidade de depósitos com PIX. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com E a facilidade de depósitos com PIX. Fala time, tudo bem? Você já conhece o Hora do Trader? O Hora do Trader é o programa aqui da BMC, onde a gente fala tudo sobre o mercado das criptomoedas, as principais tendências, os destaques positivos, os destaques negativos e é claro, faz muita análise de gráfico para buscar as boas oportunidades e rentabilizar bastante o nosso capital. Aqui no Hora do Trader a gente faz trade ao vivo, então se você não quer ficar de fora e rentabilizar o teu capital também nesse universo das criptomoedas, não deixa de me acompanhar aqui direto da BMC de segunda a sexta, te espero lá! Estamos de volta e olha só, antes eu me despedir aqui de vocês, porque hoje é dia de produzir ali um papo de dinheiro super bacana para vocês, então daqui a pouco eu vou me despedindo, o Gabriel Monteiro vai continuar por aqui, só quero deixar aqui um recadinho para o Regis Andrade, que está pedindo um alô para o Nordeste, está perguntando se a BMC News deixar um petista entrar. BMC News tem portas abertas para todo mundo, BMC News não tem partido político, Regis, então você também sempre será bem-vindo por aqui sim, tá? Não se preocupe com isso, todos serão sempre muito bem-vindos por aqui, se você é nosso telespectador, se você quer conhecer a BMC News não tem problema, todos serão bem-vindos, coração aberto para todos vocês, tá? Agora olha só, deixa eu só atualizar vocês aqui sobre a informação do FMI, o FMI está prevendo que o Brasil deve ter déficit primário de 2% do PIB em 2023 e que a dívida total brasileira também voltará a subir. Nas contas do fundo, apenas em 2026, o Brasil deve apresentar um resultado positivo de 0,2% do PIB, se mantendo no azul até 2028, o último ano da base das estimativas do fundo. A piora fiscal do Brasil é fruto da expansão de gastos que foi feita pelo governo ex-presidente Jair Bolsonaro às vésperas das eleições do ano passado, segundo o organismo. Embora não tenha aí considerado o novo arcabouço fiscal proposto pelo governo Lula em suas projeções, o FMI espera que o resultado primário priore com o prolongamento dos benefícios sociais e as reduções fiscais dadas em 2022, embora algumas medidas compensatórias estejam sendo consideradas para diminuir o déficit. Claro que a gente vai sempre atualizando vocês aqui sobre qualquer outra novidade, mas eu vou me despedindo, vou ali preparar um papo de dinheiro para vocês, porque amanhã é dia de papo de dinheiro aqui a partir das 18 horas, o Gabriel Monteiro continua aqui para vocês com as análises técnicas aqui do dia e amanhã, a partir das 10 horas da manhã, estou de volta ao vivo, né, Gabriel? Exatamente, dona Débora Oliveira, uma ótima gravação a ti e a toda a equipe aqui de produção da BMC News. Papo de dinheiro, quentinho saindo aí. Amanhã que sai, Débora, só me sopra aqui essa informação, vai sair amanhã, né? Amanhã. Toda a quinta-feira é dia de papo de dinheiro. Toda a quinta-feira. Quinta-feira é dia de papo de dinheiro, a Débora vai produzir esse programa agora, amanhã tem um episódio especialíssimo que será gravado no dia de hoje, então ela já vai lá fazer a gravação desse programa e eu vou ficar aqui conduzindo esse restinho de jornal e trazendo algumas atualizações para vocês que estão nos acompanhando. Lembra aquela história que eu mencionava, até abrindo o nosso Vector aqui da Nelógica, de FTT que eu fui surpreendido, eu tomei um susto, entrei no Vector para dar uma olhada no mercado de criptoativos, tinha Bitcoin caindo 1%, tinha Ethereum ali segurando o patamar positivo 0,8%, mas aí tinha FTT, que é o token de governança da FTX, subindo 94%. Agora perde um pouquinho de força, 71% de alta. No entanto, nós temos aqui uma informação importantíssima para passar sobre esse assunto e justamente, claro, nós tivemos aí alguns rumores, algumas entrevistas lá nos Estados Unidos com o atual CEO da FTX, que foi aquela corretora que passou por um... Eu não posso falar fraude porque ainda não foi apurado, não foi condenado, mas passou por uma instabilidade financeira, teve de bloquear os saques dos seus correntistas, a pessoa não estava conseguindo tirar dinheiro da corretora e ela pediu um pedido de proteção à falência, proteção da justiça para não encerrar as suas operações de vez. Neste momento, as operações estão travadas, estão congeladas, no entanto, o CEO da companhia disse que elas podem retornar, elas podem voltar no meio do ano. Então, essa expectativa por um possível retorno das operações de FTX, eu acho muito difícil ela reconquistar aquela confiança que tinha antes de toda essa crise financeira. Essa expectativa positiva, ela motivou essa forte alta, depois que o executivo, o atual CEO da companhia, disse que pode sim retomar as operações de FTX ainda no meio deste ano. É uma notícia difícil de se interpretar, no entanto, claro, token FTT de governança da FTX, a gente pode ver que governança nesse meio termo pode complicar um pouco as coisas porque a companhia pediu essa proteção da justiça, bloqueou saques, teve um problemão e levou todo o mercado de cripto para baixo. Nós temos um dia ali, você pode abrir o gráfico de qualquer criptoativo, a gente tem no finalzinho do ano o dia anterior e aí a gente tem duas fortes quedas nos dias seguintes ao anúncio da quebra da FTX. Então, corretora gigantesca, a segunda maior corretora de criptoativos do mundo, quebrou, levou todo mundo para baixo e agora promete esse regresso, esse retorno das suas atividades para o meio deste ano e por isso que nós temos esse salto no valor de FTT de 71%. Falta bastante para voltar, claro, aos tempos áureos de FTT. Se a gente pegar aqui desde a queda, nós estamos atualmente 94% abaixo do valor negociado antes da quebra da FTX. Então, tem muito chão ainda, mas para vocês corajosos, não têm coração, não sabem como funciona a vida, aí, por favor, sintam-se liberados para se aventurar em tokens, em ativos digitais como FTT e Dogecoin. O pessoal aqui no mercado está mais confiante com o Bitcoin Eterno e aqueles que são mais consolidados. Lembrando, para você que quer investir nesse tipo de ativo, exposição minúscula, são ativos de alto risco, ativos altamente voláteis. Então, para você que quer entrar no mercado de criptoativos, tome cuidado com a sua exposição. Dedique ali uma parcela muito pequenininha da sua carteira se você quiser realmente entrar nesse mercado de cripto. Bitcoin está com um ótimo desempenho no ano, 80%. No entanto, como eu mencionava, sem mudança fundamental no cenário para Bitcoin. Então, nada mudou e o mercado simplesmente imaginou que ele merecia subir 80%. Então, o mercado de cripto tem essas maluquices, é uma boa oportunidade. No entanto, alta volatilidade, alto risco correlacionado, claro, com esses ativos na sua carteira. Então, cuidado, sempre deixo esse disclaimer por aqui. No entanto, falo ali sobre as principais notícias desse mundo de criptoativos e, claro, ressalto as oportunidades que ele reserva a esse mercado ainda muito incipiente. Para falar um pouco mais sobre gráficos desse panorama aí do nosso Ibovespa, três dias animados aqui de festa no Ibov. Pouquíssimo volume na segunda-feira, mas a gente releva ainda com esse movimento muito positivo que a gente viu nos últimos três dias. Gostaria de convidar a nossa tela, Dalton Vieira, analista técnico da DV Invest. Dalton, muito obrigado pela participação de hoje. Sempre um prazer tê-lo por aqui, todas as quartas-feiras participando conosco do fechamento de mercado. Agradeço imensamente por essa nova conversa, por trazer aí o seu conhecimento a todo mundo que assiste a BMC News. Fala, grande Gabriel. A todos aqui que estão acompanhando ao vivo a BMC News. Boa tarde. Vamos aqui falar sobre o mercado, depois dessa forte alta de ontem do Ibovespa, alta hoje de novo. E aí, para onde nós vamos, hein, Gabriel? Exato. Eu estou perdido, Dalton. Vou ser sincero com você. Quando bateu 97, até estava lá, não, vamos voltar para 100, 102, 103, 107 mil pontos. Se não me engano, a gente fechou aqui a negociação do Ibovespa para trazer a informação em tempo real. Um segundo. Nós temos o Ibovespa fechando o mercado. Ah, eu tirei o meu mapa da minha tela. Mas Ibov fechando o mercado de hoje com uma alta, continuando o ritmo de alta de ontem. Perdemos o 107, fechamos nos 106 mil pontos. 889, no entanto, é uma baita de uma alta desde aqueles 97 mil pontos. E aí, o que a gente pode ter de informação desse gráfico de Ibovespa que está com os movimentos bem malucos aí nas últimas duas semanas, Dalton? Especificamente para a Ibov, gostaria de saber da sua opinião. A gente sempre começa com a Ibov, é meio clichê, mas o clichê é clichê por um motivo, né? Então vamos falar do principal índice acionário da Bolsa de Valores. Surpreendeu nos últimos três dias. Combinado. Foi uma bela surpresa, né? Foi algo realmente muito positivo que aconteceu com o Ibovespa. Mas eu lembro que eu conversei contigo na última quarta-feira, foi dia 5 de abril, foi aqui quando eu estava aqui nessa barra de baixa, que por enquanto o que eu via no Ibovespa era um movimento bom de alta e uma fraqueza para cair. E que ele já estaria ficando mais pronto para ter um movimento subida. A minha expectativa é que o Ibovespa, não sei se você consegue recordar, eu falando sobre a questão de oito semanas para baixo, seis para cima e oito de novo para baixo, bateu em um nível de preço importante, a expectativa seria de ter algo para cima. Fez uma semana boa de subida, semana passada foi uma semana de baixo, a expectativa para essa semana era ser uma semana mais positiva, dentro do que vinha desenhando aqui o mercado, vinha demonstrando fraqueza, uma certa perda de força para cair, e agora vem uma força muito grande, ou seja, confirmou com algo muito forte para cima. E eu vejo com bons olhos, sim. O Ibovespa pode ganhar força de novo para baixo? Pode. É o mais provável nesse momento? Não. A gente teve uma alta forte que superou diversas máximas anteriores, gráfico semanal voltando para cima de um nível de preço importante, importante até que feche essa semana, fechar essa semana acima de 105 mil pontos, e o gráfico mensal a gente ainda teve a superação da máxima no mês anterior. Então o Ibovespa subiu em quatro meses e caiu em cinco e não conseguiu perder a mínima do que subiu em quatro. Então significa dizer que para cair caiu mais fraco e agora gerou um sinal de alta. Então é um sinal de alta que deixa a tendência de médio a longo prazo do Ibovespa indefinida, mas o viés é de alta. Falando no curto prazo, as principais operações que eu vejo em termos de operar a favor da tendência são de compra. O Ibovespa caiu, vou estar avaliando. Se o Ibovespa caiu significa dizer que na média vários ativos caíram. Ele representa um comportamento médio de quase 90 ações. E aí gerando sinal de alta nos próximos pregões, sinalizações de alta, eu vou ficar mais para a posição comprada do que venda. Só olho para a venda novamente, pensar em olhar o Ibovespa de forma mais negativa. Se a gente tiver o retorno do Ibovespa para baixo ali, Gabriel, dos R$103,900, na verdade R$103,700 e principalmente retornando aqui para baixo desse grande quendo de alta, grande pregão de alta de ontem que foi com a mínima em R$101,847. Maravilha. Recordo bem da semana passada, inclusive trouxe essa sua análise em alguns programas do BMC Stock que eu faço pela tarde. Eu sempre comento as análises do Dalton, falo, Dalton ontem conversou comigo sobre isso, a gente estava falando sobre essa correção saudável no Ibovespa para talvez uma disparada, para talvez um ganho de valor nessa semana, não na semana especificamente, mas um ganho de valor posterior àquela correção. Então sempre trago aí, eu faço essas perguntas no BMC Top News e uso como ali um norte para mim no BMC Stock no meio do dia. Então sempre é muito bem-vinda essa análise, esse conhecimento aí compartilhado pelo Dalton Vieira. Muita gente pedindo aqui alguns ativos, mas eu gostaria de incluir um pedido pessoal. Me surpreendeu quando eu abri o dado ali, eu não acompanho esse ativo com muita atenção, só quando a gente tem alguma notícia específica, porque eu tenho que fazer o meu trabalho, a gente tem que apurar, dar uma olhada no ativo, mas foi Eco Rodovias, Eco Rodovias muito alta, muito forte no dia de hoje, mas eu abri aquele dado do ano como um todo e está ganhando acho que quase 40% de valor no ano como um todo. É difícil a gente ver esses ativos que estão disparando no ano de 2023, mesmo depois daquela correção de fevereiro, comecinho de março, foram dois meses meio complicados para os ativos aqui no Brasil. Então eu gostaria de saber especificamente sobre Eco Rodovias, principal destaque positivo do dia de hoje, um dia de altas um pouco mais contidas, no entanto, Eco Rodovias chutou o balde, mais de 7% de alta no dia de hoje. É, assim, como você falou ali no ano, está subindo 44,27%, ativo chegou no nível importante de preço, nível importante de suporte, que a gente costuma dizer que na faixa dos 4,40% e começou a gerar um processo de recuperação. Só que esse ativo não seria o ativo que eu colocaria na minha carteira de longo prazo. Mesmo que já tenha subido isso tudo, mesmo que estivesse aqui embaixo, se eu for tomar, é o que eu costumo dizer, se eu fosse tomar risco num papel assim, eu colocaria menos capital, para não ser surpreendido. Porque quando a gente tem uma queda de vários anos consecutivos, aqui devolvendo diversas mínimas anteriores, a chance da gente poder ter algo mais para baixo aqui aumenta, até que a gente tenha algum sinal muito mais relevante. Mas, por enquanto, está num ano bom. Se eu olhar para um gráfico mensal, está dentro de um movimento subido depois de uma queda gigantesca, ganhou força para cima. Aí, olhando para operações de curto prazo, é um ativo que está dentro de uma tendência de alta de curto prazo, só que muito lá em cima, muito esticado, chegando em um nível de preço, que é um nível importante de resistência para esse papel, por volta dos 6,50. Logo, existe uma chance maior de corrigir. Só que, como a tendência é de alta, eu olharia para a compra nesse ativo após uma correção. É que eu acabei de comentar contigo, até, Gabriel, em relação ao Ibovespa. Se o Ibovespa gerar um movimento de baixo, significa dizer que vários ativos estão gerando um movimento para baixo, está caindo. E aí, é olhar para esses ativos, vários ativos, para ver se encaixa a operação mais de compra. Então, eu estaria muito mais direcionado em Acor 3 para abrir compra. Agora, eu não abriria compra no nível de preço que ela se encontra, já andou muito o movimento, principalmente se o foco for curto prazo. Maravilha, inclusive, trazendo a participação do Helder aqui no nosso chat. Falou, pô, não tem ninguém caindo, não deu nenhuma compra. Então, eu estou triste hoje. Falou, pô, hoje está todo mundo subindo, não tem ninguém corrigindo, não tem ninguém caindo, não deu para montar a posição. Então, o Helder está aproveitando as posições já montadas, mas tendo esse cuidado de... Em dias de muita alta, que tem ninguém caindo, não tem ninguém corrigindo para baixo. Ninguém fazendo um movimento negativo. Cuidado também, investidor. Eu sempre gosto de comentar esses ativos em destaque, porque o pessoal abre aqui a tela do Profit, abre ali aqueles resumos de mercado, fala, putz, é que o rodovias está subindo, disparada. Vou entrar nesse papel que vai dar certo, porque não para de subir. Tem que tomar cuidado, às vezes, esperar esse movimento de correção, um sinal gráfico ali, uma confirmação dessa tendência de alta. Então, alerta aí, pessoal, disclaimer. Sempre que olhar um ativo ganhando muito valor, lembre-se que tem um mercado em volta, não é só você que está olhando para aquele ativo com um pouco mais de atenção. Então, o pessoal ali em volta também vai atuar sobre esse ativo especificamente. Um papel aí que eu gostaria de trazer para cá, e aí sim, corrigiu um pouquinho para cima, ganhou bastante valor, estava naquele ritmo de alta depois da divulgação do IPCA, e tem gente pedindo aqui, então já gostaria de falar sobre isso, que é a Magazine Luiza. Magazine Luiza ganhou bastante valor depois de Americanas, corrigiu, já não estava com aquela força compradora do começo da crise de Americanas, e aí, nesses últimos dias, com uma quedinha do IPCA acima do esperado, nós tivemos aí Magazine Luiza ganhando um pouco mais de força novamente. Como o senhor avalia, neste momento, esse ativo bem volátil, está sempre entre as maiores altas ou quedas do nosso dia? Vamos lá, então, Gabriel. Só para mencionar aqui em relação a que não tem ninguém caindo, a Vale caiu hoje 2,1%, mas voltando aqui para a Magazine, a gente teve aqui um papel ontem, gerando um movimento muito relevante para cima, uma barra de alta, um dia de alta de 12,85%. Com isso, ela retomou a tendência de alta dela de curto prazo, e chegou no nível de preço, que é aquele nível de desafio. Mas ainda a expectativa é dela poder ter algo mais para cima. logo, para operações de curto prazo, o foco maior é compra nesse papel. E para quem está comprado, eu deixaria o preço andar pelo menos mais um pregão para tomar uma decisão de mudança do stop, que poderia ficar aqui abaixo da mínima do pregão de ontem, em 13,46. A expectativa, a projeção de alta que ela gerou com esse pivô de alta aqui, fazendo a projeção de alta, é que ela possa primeiro atingir um nível de preço que é 13,96, que está muito próxima, e depois um outro nível de preço, que é a projeção de alta do movimento anterior, a partir desse ponto de 3,58, seria lá nos R$4,22. Então, a projeção de alta. Com base nisso, a gente tenta buscar, ver se ela volta um pouco aqui, igual o Hélder falou ali, pô, ninguém cai para umas compras. Então, se ela, se essa ação resolver cair, gerar um movimento aqui para baixo, ou um movimento lateral, vai ficar interessante de planejar uma compra tentando pegar um movimento para R$4,22, e sendo mais otimista lá para os R$4,66. Maravilha, então, respondida aí. E aí, já que você mencionava Vale, vamos falar um pouco sobre ativo, eu acho um dos principais destaques negativos do dia de hoje, até abrindo aqui o meu mapa, perdeu para alguns ativos, como o Carrefour, mas Vale é a segunda maior oscilação negativa do Ibovespa, 2,14%. Então, caiu bastante no dia de hoje, depois de ontem ter subido bastante. Então, subiu o elevador, desceu de elevador, não saiu nenhum andar. Então, gostaria de saber da sua avaliação para a Vale, especificamente, para esse ativo, que é um dos maiores aqui do nosso Ibovespa. A tendência, Gabriel, de curto prazo da Vale está indefinida. Ela, no pregão de ontem, ela antes estava na tendência de baixo, que são os zigzags descendentes do preço, pelo gráfico diário, e ela ontem conseguiu quebrar essa sequência. Ela indefiniu a tendência, ela não está dentro da tendência ainda de alta. Quando eu olho o gráfico mensal desse ativo, ele ainda está dentro de um movimento de baixo, só que ele chegou num ponto importante, que pode parar de cair e começar a subir. Beleza, só que ainda é um movimento de baixo. Se eu considero os últimos movimentos do preço desse ativo, ainda podemos ter mais uns dois a três meses vindo aqui para baixo. Podemos. O que que quebra essa sequência? Gerar aí um mês, além de ser um mês positivo, o próximo mês superar a máxima desse mês anterior. Se eu olho para o semanal, o que que a gente tem? Opa, um sinal bom de alto, de fundo. Então, a gente tem, nesse momento, um viés mais positivo para a Vale 3. Ela, em cima de um nível de preço importante, num prazo maior, ela, no curto prazo, ela gerou um sinal positivo, um sinal de fundo. E a partir desse momento, o que que eu olharia para a Vale 3? Eu monitoraria um pouco mais compra. Apesar da queda do pregão de 12,14%, eu monitoraria mais compra. E de que forma essa compra pode ser gerada? Se ela ficar aqui mais alguns pregões de lado, não ganhar força para baixo, meu interesse maior é ela comprar o ativo se ela romper 82,95. Aí o interesse maior de compra. E se ela fizer isso aqui, gerar um movimento para baixo? Aí eu fico de fora, perdeu força. Existem ativos melhores que a Vale 3, mais bem configurados que a Vale 3. Caso venha o processo de queda, eu prefiro outros ativos do que a Vale 3 nesse momento. Maravilha, é por isso que a gente atualiza essas nossas conversas semanalmente com o Dalton, justamente para fazer esse acompanhamento que ele está olhando ali para o ativo, porque às vezes a gente projeta um cenário e ele não cumpre essa projeção, a gente tem que mudar as estratégias. Dalton, então é sempre bom monitorar o mercado, principalmente para você que está montando essas operações de curto prazo, para ver se a estratégia ainda está válida, se o ativo fez aquilo que a gente projetava, aquilo que a gente esperava. Então, você que quer acompanhar o mercado financeiro, dê uma olhada sempre ali naqueles ativos que você está operando, por favor. E aí, especificamente sobre outro ativo que eu gostaria de trazer, eu gosto de falar sobre os principais destaques de dias específicos. E aí, um destaque positivo que eu mencionava, um dia bom para o Ibovespa como um todo, que é Banco do Brasil. Banco do Brasil, a gente mencionava, está subindo mais de 7%, corrigiu um pouquinho, fechou em 6,96%, mas uma alta bem significativa para Banco do Brasil e no ano nós já temos 26,18% de alta para Banco do Brasil. Acho que funcionando apesar do restante do setor bancário. Então, Bradesco, Santander... Bradesco está uma desgraça, mas o restante do setor bancário está sofrendo um pouquinho, mas Banco do Brasil está bem resiliente, segurando essa alta, essa forte alta no comecinho do ano de 2023, especificamente para a BBAS3. A gente pode ficar ainda mais otimista ou já esticou muito esse ativo aqui, que estava pressionado, apertado no ano passado? Dalton. Graficamente, Gabriel, eu vejo com bons olhos esse ativo, e não é de agora, porque ele subiu isso, que eu já vejo com bons olhos, tanto que é um ativo que está dentro de uma carteira recomendada minha, que chama DV Perspectiva, é uma carteira mensal, revisada mensalmente, ela está dentro de uma carteira, porque para mim, na minha leitura gráfica, técnica, era o banco mais bem configurado tecnicamente, e faria sentido estar dentro da carteira. Está dentro da carteira, não só essa DV Perspectiva, mas também é uma carteira revisada semanalmente, que é a DV Exponencial. Então, também está dentro da carteira. Ou seja, está sendo um dia bom para a carteira com essa alta forte de Banco do Brasil. Então, para ver que já era um ativo que eu via com bons olhos. Dentro dos bancos, são os melhores. É o melhor. O BBDC4 que você comentou aí, que realmente é um ativo um dos piores do setor, graficamente falando, pode se recuperar, mas é um dos piores do setor. E aí, essa alta de hoje, na semana, já acumula alta de 9,48%. No dia de hoje, a alta foi de 7%, basicamente. Qual a expectativa? Ela, no gráfico semanal, está gerando um sinal que a gente chama de pivô de alta, que é a confirmação da tendência de alta. Logo, a expectativa é positiva para o papel. Em quatro semanas aqui caindo, em quatro semanas ela conseguiu superar as máximas anteriores. Bom, mais força que os vendedores. Qual é a expectativa, então? Projeção de alta aqui para o papel. A projeção de alta, a primeira projeção fica na faixa dos 45,76%, então ela teria um espaço ainda aqui, falando de curto a médio prazo, de 7% para cima. E pensando no médio para longo prazo, ela tem uma outra projeção, que é lá na faixa dos 52,40%, 52,33%, 52,40%, que vai lá 22% acima do nível de preço que se encontra. Então, aquele negócio, e aí eu compro agora ou não o BBS 3? Depende do prazo. Se eu for olhar para eu comprar para gráfico diário, para ficar de 3 a 10 pregões posicionadas, eu vou aguardar uma correção. Se eu for comprar pelo gráfico semanal, fazendo aqui compra de rompimento, é uma alternativa, coloco o limite de perda abaixo da mínima da semana passada e tento pegar esse movimento mais longo de subida no papel que ultrapasse ali os dois, três meses de duração essa operação, ficar mais tempo posicionado. Outro destaque a ser comentado, Gabriel, é que ela está próxima de romper a máxima histórica dela, a máxima histórica, já contabilizando os ajustes de dividendos, de proventos, enfim, proventos em dinheiro e outros eventos corporativos, está em 43,59%. A máxima dela nesse ano, que foi agora, dessa semana, desse mês, 43,25%. Então, está a poucos centavos de romper, ou seja, está a menos de 1% da máxima que ela atingiu para a máxima histórica, 43,59%. E é outro dado importante, ela conseguiu superar a máxima do ano passado. O Ibovespa ainda está longe de fazer isso, ela já conseguiu fazer isso. Então, enfim, o ativo está alinhado para cima, está tudo certo, pode até mudar o cenário, como você falou, a gente tem que ir atualizando semanalmente, mas o fato é que é um ativo bem configurado, melhor do que a média do Ibovespa. Maravilha. Bem configurado também essa nossa programação, tem gente mandando aqui, grande Dalton, excelente analista e professor, então, um abraço para o Miguel, que está participando aqui no nosso chat, um abraço também para o Dalton, agradeço imensamente pela participação de todas as quartas-feiras. Se, por favor, puder deixar também como o pessoal tem acesso aí às suas análises, ao seu canal, para que todo mundo que está nos acompanhando conseguir ter acesso a essas atualizações direto aí de você, não esperar aqui essa participação de quarta-feira. Por favor, Dalton, como que a gente pode te encontrar em rede social, em empresa, em canal de YouTube, como que o pessoal que está aqui nos assistindo pode acompanhar o seu trabalho? Obrigado pelo espaço aqui, Gabriel, sempre um prazer falar com você e com todos aqui que acompanham a BMC News. Para me acompanhar diariamente e também semanalmente aqui nas minhas redes sociais, vamos dizer assim, canal no YouTube, tem 132 mil inscritos, o Dalton Vieira, Dalton Vieira, é só pesquisar no YouTube e a gente vai encontrar o canal, sala ao vivo todos os dias, de 8h45 às 13h, meninos e mini dólar, das 9h45 às 12h45, sala de ações, com análise ao vivo, também lá, análise de fechamento, todos os pregões, às 17h, exatamente ao vivo com vocês, eu saí da análise de fechamento e vim aqui para a participação aqui na BMC News e nós temos o radar da semana, todo domingo às 14h, a gente faz uma visão geral, S&P 500, juros, dólar, setores, índices setoriais, IEX, IFNC, a gente faz um geral e ainda apresenta várias ações que podem trazer oportunidade de compra ou venda no decorrer da semana. E no Instagram, o Dalton Vieira, tudo junto, sem pontos, sem if, porque se tiver ponto e if, é fake. Então é tudo junto, o Dalton Vieira. Maravilha, muito obrigado, Dalton, sempre um prazer recebê-lo por aqui, as portas estarão sempre abertas e assim, é muito gratificante ter a sua presença todas as semanas, trazendo todo esse conteúdo, esse conhecimento sobre o mercado financeiro. Um abraço e até a próxima semana. Até mais, Gabriel, até mais a todos, um grande abraço. Maravilha, fechamento do Ibovespa aqui, já que o aftermarket está se encerrando, a gente está aqui, faltam dois minutinhos para a bolsa aí terminar de vez, não tem mais jogo. Nós temos o Ibovespa mantendo esse movimento de alta, 0,64% de alta para o Ibov no dia de hoje. Dólar futuro continua a negociação, 1,83% de queda, R$4,93. Olha só, o dólar perdendo de vez aquela região dos R$5,00, bateu e voltou no dia de ontem, hoje não conseguiu segurar, R$4,93. faz tempo que a gente não vê esse patamar aqui para o dólar. Se eu não me engano, aqui desde, opa, pegando a informação completa, desde o início de 2020 que o dólar não bate os R$4,93. Chegou a encostar aqui nessa negociação ali no comecinho de 2022, mas nunca batendo essa métrica de R$4,93. Então, dólar bem abaixo do que o mercado estava projetando no comecinho do ano, perdendo um pouquinho de força nesses três primeiros meses do ano. Em março, nós tivemos um mês negativo para o dólar em comparação a várias moedas fiduciárias e hoje nós temos aí o real ganhando um pouquinho de valor em relação à moeda norte-americana. Principais destaques do dia, Eco Rodovia 7,54% de alta, Banco do Brasil 6,96% de alta, Cirela 3,81% e Banco Pan, Banco Pan com 4,19%. Do lado negativo, nós tivemos Carrefour 3,60%, Vale, como nós mencionávamos aí com o Dalton há pouco tempo, 2,14% de queda para Vale, Açaí 1,84% e Gerdau, nós tivemos uma queda de 1,64% e agora sim encerrando todas as operações para o Ibovespa. Eu vou ficando por aqui, mas nossa programação não se encerra, você fica agora com o Saracast com participação especialíssima de Tiago Cunha da AC Capital. Eu vejo vocês amanhã porque amanhã é um dia bem especial, nós teremos bastante coisa rodando aqui na programação da BMC News, na sexta-feira a gente tem New Deal, tem bastante coisa interessante. Então, a semana ainda está na metade, então acompanhem a nossa programação ao longo desses dias e claro, fique agora com o Saracast e o Tiago Cunha lá da AC Capital. Um abraço para todos, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho